Olá, boa tarde. Nós continuamos aqui ao vivo para falar de eleições para você aí de casa. Nós estamos com uma transmissão ao vivo, começamos às sete e meia da manhã com convidados, com giro dos repórteres, mostrando a nossa redação dos veículos de comunicação, mostrando como é que é o trabalho dos profissionais de imprensa aqui. São mais de 60 pessoas trabalhando para dar tudo de informação para você que está aí em casa. Nós vamos fazer um giro agora, mostrando um pouquinho o que está acontecendo. Lá no TRE, nós estamos com o repórter João Guedes, que tem algumas informações agora ao vivo para a gente. É isso, João? Boa tarde. Boa tarde, Cláudia Alves. Eu estou aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, aqui no centro de Florianópolis. Quem está aqui comigo é o Gonçalo Ribeiro, que é o diretor-geral do Tribunal do TRE catarinense. Gonçalo, hoje é o grande dia de um preparativo que o Tribunal vem realizando desde que terminou a eleição de 2020. Trabalho intenso para que tudo ocorra bem nesse primeiro turno das eleições. Qual a avaliação até agora, começo da tarde, sobre o andamento dos trabalhos aqui em Santa Catarina? Você colocou muito bem. Nós começamos a preparar a nossa eleição naquela anterior, ou seja, nesta nós temos 24.755 atividades em curso e que hoje devem culminar com o resultado a partir das 17 horas. O projeto aqui é que a gente consiga tornar a eleição algo tranquilo e que mostre a transparência e lisura de todo o processo. Inclusive, neste ano, o Tribunal, exemplo de outros tribunais regionais em todo o país, fizeram um esforço para ampliar os testes que são feitos. Tem uma ampliação do tamanho do teste de integridade e também o tamanho da maior visibilidade desse teste. Qual foi o esforço feito aqui em Santa Catarina nesse sentido? Temos algo diferente aqui. Nós firmamos um memorando de entendimento com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para realizar o teste de integridade lá no hall. É diferente de vários outros estados que realizam dentro da própria justiça eleitoral. E nós aqui queremos dar maior visibilidade. Também aproveitamos aquele espaço, a Casa do Povo, para colocar lá também a exposição dos 90 anos da justiça eleitoral. Isso tem o intuito de aumentar a transparência, embora tudo o que a gente faça seja em audiência pública, também está no nosso canal no YouTube. Perfeito, Gonçalo. Agora a gente está uma e meia da tarde, a votação se encerra às cinco, tem muita gente que ainda não foi votar. Quem chega na... se tiver alguma fila, alguma sessão eleitoral às cinco horas da tarde, quem ainda está na fila perde o direito de votar ou ainda tem a garantia de registrar o seu voto? Todo eleitor que comparecer a uma sessão eleitoral até às 17 horas, a sua sessão eleitoral, ele estando na fila, um mesário vai ao último da fila, entrega o número 1, a senha 1, 2, 3, tantos quando estiverem na fila, e ele só poderá encerrar quando esse eleitor, o 1, votar. Feito isso, o presidente da mesa pode fazer o encerramento naquela sessão e aí dar o resultado daquele local de votação também. E isso tudo é uma operação que ocorre em qualquer sessão eleitoral que porventura tenha fila. Bom, e para encerrar, uma curiosidade muito grande de todo mundo que está envolvido no processo eleitoral, de todo cidadão, temos uma previsão para a totalização dos votos aqui no Estado? Nós trabalhamos com a estimativa que entre 20 horas e 20 e 30 a gente já possa saber quem serão os eleitos nos cargos majoritários ou irão a segundo turno, e também aqueles que melhorem votados nos cargos de deputado federal e estadual. Muito bem, muito obrigado pela participação, Gonçalo. Aqui, Assembleia Legislativa nas eleições 2022. Cláudia Alves. Obrigada, João Guedes. Só lembrando, gente, que a votação continua, como o João falou, até as 5 horas da tarde, e esse ano de votação a gente tem aí uma peculiaridade, né? Por exemplo, na minha sessão nunca teve fila, e várias pessoas que eu conversei estão enfrentando, assim, uma hora de fila, 20 minutos de fila, talvez seja porque são 5 candidatos que a gente tem que votar, demora mais um pouquinho, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Então, não deixa para a última hora, vá lá exercer o seu direito do voto. A gente vai dar um giro agora para saber como é que foi a votação de alguns candidatos, e a gente vai do governador Moisés, que já votou. A democracia, o que é que a gente só tem dois caminhos para a democracia e a democracia. É o que a gente está fazendo hoje em dia. Todo resultado vai ser assim. Qualquer resultado tem que ser assim. Se não se vier, cada um se faz com essa candidatura. A gente tem fé, acredito que, pelo que a gente fez, pelo que a gente fez em Santa Catarina, a gente deve estar com o segundo lugar. E se isso acontecer, não vou continuar trabalhando. Segunda-feira, a gente já retoma as nossas atividades para organizar onde a gente vai estar, em que a gente vai estar, apresentar os programas de TV e tal. E aí a gente vai ter mais tempo também para mostrar aquilo que a gente fez com a escala da democracia, o governo, em comparável. O programa de hoje, o programa de hoje? O programa de hoje? Daqui eu vou falar, tem amigos lá também que estão votando, exercer os direitos de democracia importantes. A gente vai se reunir, vamos acompanhar a vota, o escuteiro, que foi durante o dia, a apuração. E até o final do dia, a gente vai ter, obviamente, uma justiça eleitoral cada vez, sempre andando na frente, trazendo ótimos resultados na apuração, sendo um dos primeiros estados do Brasil que apresenta números. A gente vai acompanhar até o final, início da noite, para saber como é que a gente teve o desempenho. Acreditando, tendo muita fé, que a gente continua no páreo para cuidar dos cantamentos. Bom, muitos candidatos já votaram pela manhã e a gente mostrou isso durante toda a nossa transmissão ao vivo. Agora a gente vai ver como é que votou o Daíra Tramontim. Uma campanha propositiva, nós defendemos as ideias do Partido Novo, que eu acredito que são as ideias ideais para o nosso Estado, para o nosso país. Eu estou muito feliz, sobretudo, pela recepção que eu tive dos catarinenses. Eu andei 25 mil quilômetros, dirigindo meu próprio carro, registros sem fundão eleitoral, e consegui levar as ideias para todos os recantos do nosso querido Estado. E percebi que o cidadão quer a mudança, que o cidadão quer a novidade, e nós representamos isso, a novidade com consistência. A lição é de que é possível um cidadão comum, uma pessoa que não vive da política, uma pessoa que acredita em ideias diferentes daquelas que comprovadamente já não deram certo, é possível que ele se apresente como uma alternativa. E foi esse o principal motivo de eu me apresentar como candidato. Estou muito realizado porque eu consegui os meus objetivos. Os catarinenses tiveram a oportunidade de conhecer uma proposta diferente, e em especial um jeito novo de governar. Eu estou muito feliz e agradeço a todos que me deram a atenção, que foi extremamente importante nessa caminhada. Bom, e os candidatos continuam votando, né? A maioria, como eu já falei, já votou pela manhã. Agora a gente vai ver como é que votou Jorginho Mello. A gente tem trabalhado muito, muito, muito. E a expectativa é de que, pelas informações que a gente tinha em pesquisas internas, que a gente estaria no segundo turno. Eleição é eleição, né? Você tem que esperar terminar. Às vezes o eleitor na última hora resolve alguma mudança drástica, né? E o eleitor é o dono do seu voto. Mas eu estou muito contente com a campanha, foi uma construção. Eu me preparei muito, desde que me elegei senador, para ser candidato a governador. E venho construindo isso, dia a dia. Isso nos remete a que o nosso projeto está certo. Bom, não são só os candidatos ao governo que a gente está mostrando aqui para vocês. Tem os candidatos a deputado, o Senado. Agora é a vez de Raimundo Colombo que concorre ao Senado. Esse é um momento bonito da sociedade. Ninguém tem dois votos, somos iguais. O voto é secreto, ninguém pode subjugar o outro, né? E a escolha é do patrão, que é o povo. Esse é um momento lindo da democracia. Ele te dá liberdade, né? Exige responsabilidade. Às vezes falta para alguns. Mas nós temos que construir, colocar a ponderação, o equilíbrio, né? E olhar o povo, porque senão fica o interesse de grupos. E isso não é o que as pessoas esperam de nós. A gente está decidindo o futuro do Brasil, né? O futuro do Brasil numa eleição estratégica. É uma eleição decisiva. O mundo está mudando. Lá é uma concorrência de novas tecnologias. Há novos modos de conviver. Então, nós temos que realmente, a regulamentação disso, o resultado disso, é uma responsabilidade de todos nós. Não é uma eleição apenas. É uma eleição muito importante para o futuro do país. Bom, o nosso convidado já chegou. Daqui a pouquinho eu apresento. Mas já vou adiantar que o doutor Alessandro Abreu vai estar aqui com a gente, conversando um pouquinho sobre as eleições deste ano. Acabou de chegar. E nisso a gente continuou fazendo o giro. Tem deputado votando. Deputado que é candidato votando. Vou nem beber agora. Expectativa positiva, né? É uma época que a gente busca escolher os nossos representantes. Tenho colocado o meu nome à disposição para a reeleição de deputado estadual, mas tenho trabalhado muito durante todo o mandato, tenho me doado de verdade. E quem trabalha, e trabalha bastante, ele colhe bons resultados. Esperamos colher hoje um grande resultado. Uma pré-campanha de muitas visitações e a campanha também, né? Os últimos 45 dias foram 45 dias de muito trabalho, de muitas visitas, mas também de uma receptividade das pessoas de forma calorosa. E isso nos alegra, isso nos motiva e tem nos motivado e feito nós trabalhar junto com a nossa equipe cada vez mais. E hoje esperamos realmente um resultado positivo para continuar com responsabilidade, representando nossos catarinenses, o nosso estado, a nossa gente. Então, eu tenho pautado o meu trabalho no respeito pelas pessoas e no respeito por Santa Catarina. Agora é a vez de José Milton Schaefer. Bom, deputado José Milton, acabei de votar aqui no Colégio Catulho da Paixão Cearense a minha cidade de Sombrio. Quero agradecer e parabenizar a toda a população pela maneira educada, organizada, como tem ocorrido durante o longo do dia de hoje. E dizer da minha expectativa de que todos nós, enquanto sociedade, país e nação, possamos sair melhor dessa eleição do que entramos. Que a democracia seja a grande vencedora e que as pessoas possam, de maneira livre, exercer o seu direito de escolha. E que as melhores escolhas sejam feitas para o nosso país, para o nosso estado e também para o processo legislativo brasileiro. Quero estar junto com vocês nos próximos quatro anos, trabalhando por uma Santa Catarina e para um país melhor. Bom, agora é a hora de votar para trabalhar os repórteres aqui da TVA. O Rubens Cardiga, ele rodou por Florianópolis e vai mostrar um pouquinho dos locais de votação. Nós estamos aqui na Escola Estadual José Simão Ress, no bairro Trindade, nas proximidades da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos acompanhar a movimentação dos eleitores, como a gente pode acompanhar, bastante intensa nesse momento, próximo ao almoço, as pessoas aproveitam para vir votar, bastante tranquilidade no registro, sem nenhum problema de segurança, segundo a polícia militar, e também sem nenhum problema identificado com as urnas eletrônicas. Importante também o registro aos eleitores que não podem pedir voto hoje no dia da eleição. Só é permitida a manifestação silenciosa do eleitor, com bótons, com bandeiras, mas sempre de forma ordeira e silenciosa. Repórter Rubens Cardiga, da TVA, para a Assembleia Legislativa, nessa cobertura das eleições 2022. Bom, e paralela a essa votação toda, que todo mundo está indo votar nas urnas, nós temos uma votação paralela, que é aquela votação para o teste de integridade das urnas eletrônicas. Está acontecendo aqui no Rol, no Palácio Barriga Verde, e também no Colégio Henrique Stodic, na frente do TRE. E para mostrar um pouquinho dessa movimentação toda, que começou cedo aqui na Assembleia Legislativa, quem está no Rol é a repórter Maria Helena Sárez e traz mais informações. Oi, boa tarde, Cláudia. Nós estamos acompanhando aqui toda a auditoria, que como você disse, começou às 8 horas da manhã, já são quase 6 horas de testes e essa auditoria acontece aqui no Rol da Assembleia Legislativa, que por determinação do TSE, foi escolhido um local público de grande circulação de pessoas. Quem quiser vir para cá, conferir de perto esse teste, está convidado. Graças à assinatura de um memorando de entendimento entre a Assembleia Legislativa e o TRE, foi possível a realização deste teste aqui, que conta com uma comissão de auditoria, da qual a Assembleia também faz parte. Vamos acompanhar agora uma reportagem sobre a assinatura desse acordo e também sobre como acontece toda a auditoria aqui no Rol do Palácio Barriga Verde. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina está participando da comissão de auditoria da votação eletrônica criada pelo Tribunal Regional Eleitoral por determinação do TSE. Em agosto, o então presidente do Parlamento, deputado Moacir Sopelsa, o presidente do TRE, desembargador Leopoldo Brigman e os diretores-gerais da Assembleia e do TRE, assinaram um memorando de entendimento com este objetivo. A principal ação é o teste de integridade das urnas eletrônicas realizado neste domingo de eleições no Rol do Palácio Barriga Verde, sede do Parlamento. A intenção é comprovar que não há possibilidade de fraude no sistema de votação eletrônica. Das 16.200 urnas eletrônicas usadas em Santa Catarina nessas eleições, 35 foram sorteadas para testes. Deste total, 25 ficaram na Assembleia para a realização dessa votação paralela. Cada urna usada é de uma sessão e município diferentes. Em cédulas de papel, crianças e adolescentes de até 15 anos participaram de uma votação prévia. Esses votos estão sendo usados na eleição paralela, que ocorre no mesmo horário da votação oficial, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Durante o teste, os votos das crianças são abertos e digitados, um a um, nas urnas eletrônicas. De forma paralela, cada voto em papel também é registrado em um computador. Concluído o teste, às 5 horas da tarde, o resultado será apurado nas urnas eletrônicas e confrontado com o resultado obtido na apuração manual. A ideia é que a apuração comprove o mesmo número de votos para cada candidato, tanto na votação em papel como na urna eletrônica. A eleição paralela é supervisionada pelo sistema eletrônico de acompanhamento por meio do registro dos votos no computador e também por uma empresa de auditoria contratada pelo TRE. As urnas sorteadas e trazidas para a Assembleia Legislativa para uso na eleição simulada foram substituídas nas sessões eleitorais por equipamentos reserva. O teste é transmitido na íntegra pelo YouTube para que qualquer pessoa interessada possa comprovar a integridade do sistema brasileiro de votação e apuração. Até 2020, esses testes eram feitos com apenas quatro urnas eletrônicas. Este ano, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu ampliar o número de urnas e realizar a auditoria de verificação dos equipamentos em local público de grande circulação de pessoas. Por isso, o TRE convidou a Assembleia Legislativa para integrar a comissão, dando mais transparência ao processo. Por que a Assembleia Legislativa? Que é a casa do povo. Nada melhor onde estão os políticos, onde estão os parlamentares, obviamente, para que essa eleição paralela, entre aspas, para confirmar a autenticidade de toda a operação eleitoral. A Assembleia Legislativa é representada na Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica pelo diretor-geral André Luiz Bernardi. Para a Assembleia, é de suma importância que participamos do procedimento de auditagem das urnas e também de auditagem da apuração do processo eleitoral, para trazer mais transparência, mais credibilidade e mais segurança para o eleitor de que os seus representantes estão legitimados a assumir as cadeiras após o processo eleitoral. Bom, como você acompanhou aí na reportagem, o horário da auditoria segue o horário das eleições oficiais e às 5 da tarde termina a votação aqui. São emitidos boletins de urnas, retirado o pendrive de cada urna eletrônica e daí os auditores vão acompanhar a apuração de urna por urna. Mais tarde nós voltamos com mais informações sobre esse processo. Maria Helena Sares, nas eleições 2022. Cláudia Alves. Obrigada, Maria. Quando precisar é só chamar a gente que a gente está aqui a postos para novas informações. Bom, só lembrando gente que a TV Alta está transmitindo ao vivo desde as 7h30 da manhã e a TV Panorama, afiliada da TV Cultura aqui em Santa Catarina, estará retransmitindo a nossa programação a partir das 5 horas da tarde. Então fiquem ligados porque nós também estaremos aí com a afiliada da TV Cultura aqui em Santa Catarina. Temos também as câmaras municipais de Joinville, Lages e Blumenau que também estão aí nessa parceria aqui com a TV da Assembleia Legislativa. Bom, vamos então ao nosso convidado que chegou bem cedo aqui, doutor Alessandro Abreu. Tem um currículo enorme, né doutor? Vou falar algumas coisas só. Ex-procurador-geral de Florianópolis, especialista em direito público, processual civil, eleitoral, enfim. O currículo é grande. Boa tarde. Obrigada por ter vindo. É uma satisfação muito grande poder participar e auxiliar, conversar um pouco num dia tão importante para o Brasil, para Santa Catarina, para todos nós. Bom, a gente estava conversando aqui nos bastidores e eu falei da minha surpresa em filas nas sessões eleitorais. O senhor falou que também enfrentou que não está muito comum. Como é que o senhor está avaliando aí essa movimentação nas urnas? Eu acompanhei, fui em vários colégios eleitorais e o que se verifica, e eu acredito que a gente vai ter aí um recorde de votação, né? O que se viu primeiro são muitas pessoas idosas que não costumavam votar. Eu conversei com alguns presidentes de sessões e que, de forma comum, todas as eleições participam da mesma sessão. E o que se verificou, de fato, são pessoas com bastante idade que não costumavam votar e estão votando. Inclusive, pais de pessoas e mães de pessoas idosas. Então, isso está fazendo, claro, que uma fila. Também, claro, que tem um pouco de problema com a questão da biometria, que às vezes, né? Não consegue acessar diretamente. Então, tem muita gente votando. Então, eu acredito que nas maiores sessões ali, principalmente, digamos, aqui em Florianópolis do centro, pode estar demorando até 40 minutos. Bom, eu não sei de onde que o senhor veio agora, mas o senhor pegou trânsito a caminho aqui da Assembleia. Como é que está a movimentação? Perto das zonas eleitorais, muita movimentação, em Florianópolis, principalmente nos bairros e na Esteve Júnior, por exemplo, que tem uma concentração do Colégio Catarinense Menino Jesus também. Então, nos grandes centros de votação tem uma movimentação, principalmente naquelas vias que tem apenas um acesso e o pessoal está indo, na sua maioria, votar de carro. Está dando de perceber isso, né? E o grande problema que acontece é que muitos dos candidatos, eles já acabam estacionando os apoiadores, os carros perto das sessões eleitorais. Então, tem um grande problema de estacionamento, é o que a gente verifica. Então, o pessoal fica transitando até encontrar uma vaga. O que o senhor está esperando para a eleição de 2022? O senhor acha que as pessoas estão mais conscientes no exercício da democracia, da cidadania? Qual é a sua avaliação? Eu acredito que sim, né? Na verdade, queira ou não queira, é uma eleição muito quente que já vem se falando dela há muito tempo. E o que se viu e cada vez acontece mais no decorrer dos tempos, e principalmente em função das mídias sociais e WhatsApp, é um engajamento já anterior aos candidatos. Então, isso acaba criando grupos políticos em que as pessoas começam a debater, se interessar, terceirizar com os grupos de amigos. Então, a internet, queira ou não queira, bem ou mal, ela está contribuindo para um engajamento maior. É uma eleição da internet, o senhor acha esse ano? É uma eleição, não tenho a menor dúvida. Agora, o grande problema... Para o bem e para o mal, né, doutor? É, aí que eu digo, o grande problema é o seguinte, para a gente que atua diretamente nas eleições, e isso eu já atuo há 20 anos em todos os processos eleitorais, o que se verifica é que o aumento é muito grande e a internet tem principalmente um poder de destruição. Por isso que tanto se fala em fake news e quanto tanto se dispara, porque, infelizmente, a internet tem um poder muito grande nesse sentido. Doutor, queria que o senhor falasse um pouquinho da participação. Bom, os jovens, parece-me, né, com essa coisa de internet e tal, eles estão mais atuantes, né, hoje. O senhor acha que mudou muita coisa lá de trás para cá? Também com a advento da internet, né, das mídias sociais. O senhor acha que o jovem hoje está mais consciente e está querendo mais participar da vida política? Ah, com certeza, né? Não se vê ainda um engajamento muito grande dos jovens nas redes sociais como grandes apoiadores, mas se verifica na rede entre eles e até em função daquilo que se escuta em casa, no ambiente, no próprio colégio, a predelição por candidato, né, a questão de estar apoiando os candidatos que os pais apoiam. Então, está um envolvimento muito grande e, certamente, essa é a tendência, principalmente, em relação à rede social, né. Eu acredito que não se deu ainda o boom, né, de que está se participando maciçamente, mas é um crescimento que está sendo exponencial, se verifica a cada eleição. E eu acredito que o incentivo da candidatura jovem pode trazer de um interesse maior ainda. Queira ou não queira, nós não temos ainda candidatos tão jovens quando se verifica os percentuais de candidatos. Você acha que isso está aparecendo agora? Está começando a aparecer agora esse engajamento. Até é interessante que se faz aqueles grupos de candidatura plural, né, então já se começou. E é uma tendência, mas ainda não é maciça, né, eu acho que é algo que está vendo o crescimento. Eu vejo, primeiro, um crescimento que é bastante importante da participação das mulheres. Isso se verifica até dentro dos próprios partidos, né, não existe mais aquela luta incessante. Deu de perceber muito na eleição agora nacional-estadual, aquela bruca, para se atingir o percentual. Está se atingindo mais naturalmente, né. Então, a participação da mulher está sendo, nós temos mulheres hoje com muitos potenciais. E eu acredito que a tendência é que o jovem vá agora também ocupar esse espaço. O senhor acha que as pessoas, elas são conscientes que a política faz parte do nosso dia a dia? Porque faz parte, né, do seu, do meu, de todos que estão aqui. Será que as pessoas entendem isso? Eu acho que estão começando a entender, né, que hoje ainda existe um sentimento de distância, né, de se resolve as principais situações em Brasília, dentro do Estado, e que essa participação não seria tão efetiva, né. Agora, a partir do momento que existe o esclarecimento, e a Justiça Eleitoral tem trabalhado muito nisso, de esclarecer a importância do voto e da representatividade, então eu acredito que essa consciência está crescendo cada vez mais, né. Aqui em Santa Catarina ou o senhor fala no país? Eu acredito que em Santa Catarina mais do que no país. Eu entendo que... Mas o que o senhor se deve a isso? É que nós temos já um Estado que ele é muito desenvolvido nessa parte democrática, né. Eu, o TRE de Santa Catarina, há muito tempo, ele tem um papel predominante de referência, tanto que ao longo dos anos, quando não se tinha essa unificação da apuração, o TRE de Santa Catarina era sempre o primeiro a ter todos os resultados. A gente sempre saia na frente, né, doutor? Exatamente, sempre saia na frente. Então, eu acredito que a gente tem um povo muito politizado. Eu entendo de que Santa Catarina é um povo bem politizado. Nós temos muita imprensa nos municípios, nós temos nos pequenos municípios, a gente tem as imprensas rádios, os jornais, a própria TV Assembleia, o interior é muito forte. Então, tem essa participação política, ela acaba gerando esse interesse e cada vez mais, então, Santa Catarina desponta aí como dos principais Estados, se não o principal, né. O senhor acha que o brasileiro é pouco... Bom, o senhor já falou um pouquinho, mas eu queria que o senhor abrisse um pouquinho mais o leque, né. Ele é pouco engajado politicamente ou o senhor acha que a gente está no caminho certo? Já falou que Santa Catarina, nós estamos bem, né. Nacionalmente, o brasileiro gosta de futebol, quando a briga é errada... Ah, mas todo mundo gosta, o senhor não gosta? Não, mas no Brasil... O senhor não gosta de futebol, não é? Gosto, ah, bom, tá. Já fui presidente até de clube, né, então... Mas eu acredito que quando a disputa está acirrada, o brasileiro, ele tem mais atenção e abraça mais a causa. O senhor acha que o mesmo acontece na escola de samba, no futebol, então, está lá na frente aí, todo mundo se une para ajudar. A política também, doutor? Com certeza. O aquecimento da eleição, ele traz o eleitor, traz o maior interesse, né, até porque começam aquelas discussões que nem tem no futebol, né. Então, quanto mais a eleição é disputada, mais acaba tendo engajamento. E essa questão da... a gente estava falando de mídias sociais, né, de... para o bem e para o mal, muita coisa boa a gente vê nas mídias... Mas a gente vê muita fake news, né, e tem muita gente que acredita, né. De que maneira que a gente podia parar, a gente não vai conseguir, né, mas se conscientizar, vamos lá, vamos checar a informação, vamos saber se é verdadeira. Às vezes até a gente cai, né, jornalistas, o senhor, mas tem que ir lá, tem que checar o que fazer. É, primeiro assim, é, como eu já havia dito, o grande problema das redes sociais é que ela tem um poder de destruição muito maior do que de construção. Então, hoje é muito mais fácil você disseminar uma notícia falsa, ela ganhar grandes proporções do que uma notícia positiva. E o que que acontece? O interesse das pessoas como um todo, isso não é no Brasil, é no mundo, é sempre pelas questões que tem, envolve uma fofoca, envolve uma situação pessoal, alguma coisa. Então, essa multiplicação, ela é muito maior quando a notícia é contra alguém e afeta alguém, quando ela é positiva. Então, existe um grande problema dessa tendência, né, de as redes sociais e principalmente o WhatsApp ter uma disseminação muito maior daquilo que prejudica do que para aquilo que acaba contribuindo para determinado candidato ou posição política, né. E as fake news, então, o combate hoje que se tem e que se busca é o esclarecimento, é sempre antes de você encaminhar alguma notícia, você verificar a veracidade. E hoje, tanto a justiça eleitoral como os próprios veículos de imprensa, né, eles já apresentam mecanismos que a pessoa pode fazer a busca. E é bastante simples, você vai num site de busca, você coloca algumas palavras... Você já caiu em alguma fake news, doutor? Não que eu já pesquiso sempre, até pela questão profissional, né, como eu atendo vários partidos e vários candidatos e etc., né, a gente tem uma posição em relação às redes de neutralidade, né, mas de qualquer forma, eu tenho que chamar a atenção da mãe, da irmã, da avó, dos filhos, então a gente... Quando eu verifico no grupo de família, de amigos que tem alguma fake news, eu ajudo a alertar. Agora, as pessoas, infelizmente, a grande maioria, eu chuto aí até mais de 80%, primeiro encaminha e daí depois que, quando abordado, verifica a veracidade da notícia ou não. Doutor, o senhor falou da importância da imprensa, né, eu queria que o senhor acompanhasse comigo, a gente está com mais de 60 profissionais aí trabalhando, não só da TV Alta, em agência, a L, a rádio, redes sociais, todo mundo engajado aí em trazer melhor informação, em trazer os melhores convidados aqui para conversar com a gente. E lá na redação, queria que o senhor conhecesse a redação dos veículos de comunicação, quem está lá é o Gutiérrez Barão, está todo mundo aí atrás de informação, hein, Guti? Boa tarde. Olá, Cláudia, boa tarde. Exatamente, eu estou aqui na redação da Diretoria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa, com os nossos colegas da Rádio AL, da TV Al, da Agência AL e também nas redes sociais, todo mundo acompanhando a movimentação desse primeiro turno das eleições 2022. Pelo que a gente tem acompanhado, as eleições seguem tranquilas tanto aqui no Estado como em todo o Brasil e os números provam isso. O Tribunal Regional Eleitoral divulgou aí alguns números, né, registrados até as 13 horas e 47 minutos, de que 270 ocorrências com urnas foram registradas. Desse número de 270, 121 urnas precisaram ser substituídas e 80 apenas foram reiniciadas e voltaram a operar normalmente. Esse número de 270 é pequeno, levando em consideração o universo, que são mais de 16 mil urnas em operação aí em todo o Estado, né, e também já está próximo ao número registrado em 2018, que foi de 338 ocorrências, sendo que em 2018, a maior parte dessas ocorrências foram registradas entre as 8 e 9 horas da manhã. Como esses dados aí de 270 ocorrências agora, em 2022, também foi no período da manhã, a gente tem aí uns números bem parecidos, né, isso mostra que a eleição está ocorrendo tranquilamente, normalmente, aqui em Santa Catarina. No país, a situação é a mesma. A gente tem dados aí do Tribunal Superior Eleitoral, de que até agora, até as 11 horas, perdão, até as 11 horas e 40 minutos, 1.420 urnas tiveram ocorrências registradas em todo o país. Esse número também é pequeno, né, levando em consideração aí que são mais de 472 mil urnas, mais de 472 mil urnas em todo o país, né. Esse número de 1.420 representa apenas 0,27% do universo total de urnas em operação em todo o Brasil. O Ministério da Justiça também divulgou alguns dados sobre as ocorrências aí de crimes eleitorais, infrações eleitorais no Brasil todo, e que até o momento foram 339 ocorrências. São números bastante modestos, né, levando em consideração toda a população do país e também o território nacional. Eu esqueci de falar, mas aqui em Santa Catarina, a Polícia Militar também divulgou dados sobre essas ocorrências aí de infrações eleitorais. Foram 15 ocorrências de boca de urna, que é quando candidatos ou eleitores tentam aí convencer outros eleitores a votar no seu candidato preferido, que é proibido pela legislação eleitoral. A legislação permite apenas que o eleitor ou o candidato porte camiseta, bóton do seu candidato, mas de forma silenciosa, né. Então a gente vai continuar monitorando aí a votação nesse primeiro turno, tanto aqui em Santa Catarina como em todo o Brasil. Em breve a gente volta com mais informações, Cláudia. Obrigada, Gutiérrez. Chama sim, assim que tiver novas informações. Bom, a gente viu aí, né, boca de urna, algumas urnas tendo que ser substituídas, mas nada que atrapalhe a votação. Agora eu queria chamar o VT sobre a ouvidoria da mulher aqui, que foi criada esse ano. A gente vai entender um pouquinho melhor e daqui a pouquinho tem mais um convidado que vai fazer parceria com o doutor Alessandro, que é o governador Paulo Afonso Vieira, que vai estar aqui com a gente conversando um pouquinho sobre esse dia tão importante para a democracia no Brasil. Olha o VT aí, gente. Nesta cerimônia, na sala de sessões do TRE de Santa Catarina, a Justiça Eleitoral instalou a Ouvidoria da Mulher, que passa a fazer parte da Ouvidoria Regional Eleitoral do Estado. O presidente do TRE, desembargador Leopoldo Brigman, e o juiz ouvidor do TRE, Zani Leite Jr., receberam placas de agradecimento entregues pelo Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral e assinaram a portaria que criou o órgão. A partir de agora, a população catarinense conta com um canal dentro da Justiça Eleitoral para dar sugestões, fazer elogios, reclamações e denúncias relacionadas à violência contra a mulher, que envolvam questões eleitorais e políticas. Durante a cerimônia, os participantes destacaram que, desde o ano passado, violência política de gênero é crime no país. E o novo órgão chega em ano de eleições gerais para combater essas práticas. Violência política é qualquer tipo de assédio. Qualquer atitude que tente violentar ou violar a mulher na sua condição de candidata ou mesmo no exercício do mandato político. No caso de eleições, especialmente, o preenchimento de cotas de gênero nas campanhas, que todas as chapas proporcionais devem ter 30% de mulheres inscritas. Então, muitas mulheres são vítimas de violência. E para tentar preencher essa chapa mediante pagamento ou outro tipo de pressões, Então, o TRE está aberto para receber todo esse tipo de denúncia. Este é o 14º TRE do país a instalar a ouvidoria da mulher. Foi um pedido do Tribunal Superior Eleitoral e do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que tomaram a iniciativa de criar este espaço e propor aos tribunais regionais eleitorais que fizessem o mesmo. A ouvidoria funciona de ponte entre a justiça eleitoral e a população. A desembargadora gaúcha Tânia Regina Silvia Rexigel, ouvidora nacional da mulher no CNJ, veio de Brasília para participar da cerimônia. Ela destacou que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. Nos últimos 10 anos, foram registrados mais de 56 mil feminicídios. De acordo com ela, a violência é um dos principais motivos que impedem as mulheres de concorrer no processo eleitoral. Todo tipo de violência contra a mulher deve ser combatida. E a ouvidoria é um canal, é a porta onde essas pessoas, onde essas mulheres podem pedir ajuda e auxílio. E nada melhor que o Tribunal Regional Eleitoral oferecer o seu espaço para receber aquelas que mais precisam, principalmente nesse período eleitoral, que ainda temos muita violência contra a mulher na política. Voltamos então aqui à nossa transmissão ao vivo. Só lembrando que nós estamos desde as sete e meia da manhã ao vivo, com convidados, com repórteres espalhados em todos os cantos aí, com participação das CVs Câmaras, trazendo sempre a melhor informação para você. Veja, deixa eu apresentar então o nosso outro convidado, além do doutor Alessandro. Temos aqui o ex-governador Paulo Afonso Vieira. Muito obrigada por o senhor ter aceito o nosso convite. E a gente já estava aqui conversando nos bastidores, o senhor também pegou fila ao governador. Bom, posso cumprimentar a todos. Boa tarde, claro. Boa tarde, nossa satisfação estar aqui com o doutor Alessandro Abreu. Vou mandar um abraço para o deputado Maci Sopelsa, meu amigo, presidente da Assembleia Legislativa, e através dele cumprimentar os parlamentares. Sim, peguei fila. O senhor se estranhou? Eu estranhei porque nas eleições anteriores também havia fila, mas havia uma movimentação ímpar hoje. Eu fiquei muito impressionado. Na escola municipal onde eu voto... Onde é que o senhor vota? Eu voto ali no bairro que se chama Saco Grande, né? Sim, sim. Então, e da mesma forma os meus filhos que moram, que moravam comigo e portanto votam ali perto também, eles também encontraram muita fila. Mas é que, viu Alessandro, o que eu penso e por isso eu estou entusiasmado, as eleições se constituem na festa da democracia. É a grande festa, é o ápice, é o momento maior, sublime da festa democrática. É quando nós, todos nós, se nos escutam, todos nós somos chamados a decidir o nosso futuro. A escolher os nossos governantes, escolher os nossos representantes, é o nosso, embora o voto seja obrigatório, então é isso, mas acima de ser uma obrigação, é um direito que nós conquistamos de ir lá e dizer quem que nós queremos que nos governe, quem que nós queremos que nos represente aqui na Assembleia, na Câmara Federal, no Senado da República. E eu acho que é importante, sem me alugar, mas registrar, principalmente as gerações mais novas, que eleições, eu às vezes digo que tem determinadas coisas que os jovens pensam que sempre existiam, tipo telefone celular, telefone celular é uma coisa que todo mundo acha que existiu sempre, porque faz parte da vida de uma geração que já nasceu com telefone celular. Por exemplo, e sabe que a maior padrão das nossas vidas não havia telefone celular, então a questão da eleição é mais ou menos a mesma coisa, às vezes as pessoas pensam que a eleição sempre existiu, e não, na história da humanidade, da civilização, dos países, eleições se constituem num fenômeno muito recente, e no Brasil mais recente ainda, a partir da redemocratização. Eu queria aproveitar o seu gancho, eu já queria também que o doutor Alessandro falasse um pouquinho, o senhor falou em obrigação, vocês acham que se realmente o voto não fosse obrigatório, a gente teria muita gente indo às urnas? Por favor. Olha, primeiro a satisfação, está com o governador Paulo Afonso, além de amigo, o colega é de pós-graduação, nós fizemos em direito público pós-graduação juntos. Eu acredito que o seguinte, se não fosse obrigatório, situações como a gente vive hoje, da fila, certamente muitas pessoas, eu acredito que teria muito problema em relação a isso, você iria votar e verifica as filas mais extensas e acaba a pessoa desistindo. Então, não é só a situação de a pessoa nem sair de casa, é sair de casa e encontrar dificuldade. Então, eu acredito sim de que se o voto não fosse obrigatório, nós teríamos bons percentuais. Cada vez, como a gente estava conversando antes, cada vez mais a sociedade é politizada, desde os nossos jovens. Mas, queira ou não queira, ao se deparar às vezes com situações como essa, um dia bonito, você querendo almoçar e verifica uma fila que parece interminável. O que eu penso, Alessandro, é que eu até acho que aumentaria a abstenção, sim, um voto facultativo, mas me parece, a não ser que isso tenha mudado nos últimos anos, os brasileiros, as brasileiras, mesmo que demore um pouco para se integrar no processo eleitoral e se interessar, quando vai chegando na reta final, gosto. É que nem também o campeonato de futebol, que vai nos primeiros jogos, quase não tem público e quando vai chegando na reta final, o público do estádio aumenta. Eu acho que nós seríamos, pelo menos, diferentes de outros países democráticos da Europa, que tem uma taxa de abstenção altíssima, onde o voto é facultativo. Nós vimos agora na Itália, mais da metade da população não foi votar. Eu acho que nós não teríamos isso. Não teríamos. Eu acho que a nossa abstenção, mesmo com o voto obrigatório, ela é alta. Ela é alta. Claro, aí tem pessoas que estão fora, que mantêm seus títulos, mas já nem moram mais aqui ou acolá. Nós sabemos disso, né? Então, tem esse fato. Mas eu vejo, e eu acho que eu vi pelo movimento hoje, me pareceu, obviamente, que não é uma estatística, que eu não fiquei contando, não perguntei quantos eleitores votam nessa urna. Aí fui na fila contar. Me pareceu que há uma presença muito boa pela movimentação. Isso me pareceu. Eu nunca tinha visto fila daquele, lá na escola municipal onde eu voto, descia as escadas, ia para a rua. Eu, quando cheguei, eu perguntei para a pessoa, essa fila é de qual sessão? Porque a fila estava na rua, certo? E tinha que entrar na escola, subir a escada para ir na sala de aula onde estava a urna. Então, eu acho que é uma fluência positiva, muito boa. Acho que todos nós pegamos fila, né? Governador, 1994, UNA Eletrônica. Lembra alguma coisa para o senhor? Lembro, lembro, porque foi o início, pelo menos aqui em Florianópolis, as primeiras urnas eletrônicas de Santa Catarina. Eu vi que o Alessandro, que já estava aqui, falou há pouco sobre o pioneirismo do TRE em Santa Catarina. E um grande pioneirismo, antes dessa apuração convergente dos estados, é que Santa Catarina sempre apurava por primeiro, né? Era o primeiro estado a anunciar a totalização dos votos, no tempo ainda do voto manual. E foi pioneira no voto com a urna eletrônica. Eu me lembro, em 1994, eu fui candidato a governador, me elegi. Nós visitamos urnas eletrônicas que estavam instaladas no educandário Imaculada Conceição, aqui em Florianópolis, que você não conhece. E que eram, então, eram uma experiência pioneira. Eram algumas urnas, eu não era eleitor dessas sessões, né? Mas, como candidato, visitando urnas na cidade, como os candidatos costumam fazer, nós fomos lá porque, além de ser um local eleitoral, presença de eleitores, mas, acima de tudo, era a experiência da urna eletrônica. Essa que se consagrou no Brasil e hoje é uma referência no mundo, é um orgulho da nossa sociedade, é um orgulho do nosso sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, o sistema de votação eletrônica, né? Que garante segurança, garante transparência. Facilita, né? Todo o processo eleitoral. Facilita sobre maneira, evita fraudes, evita qualquer manipulação, agiliza a apuração, isso é muito importante. Falei no tempo que mesmo que o tribunal era o primeiro, mas a votação... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, eu peguei essa época, viu? Como no Instituto, no Instituto, ali, aqui no Sesc, a nossa Assembleia tomava aquele campo de futebol de salão, de vôlei, nas arquibancadas ficavam simpatizantes dos candidatos, aquelas pessoas em volta, levava... A gente no alambrado ali, tentando pegar as informações... E levava 2, 3 dias para ter um resultado. Imagina a eleição de deputado com um grande número de candidatos... E recontagem de votos, governador, lembra? Aí deu problema, conta tudo de novo, complicado. Porque tinha que bater com o número de eleitores, o número... Ah, não, deu um de diferença. Isso era muito comum. Aí conta tudo de novo, quer dizer... Então, era um sistema que vigorou e que foi respeitado e respeitável durante muito tempo, até que vieram as urnas que facilitaram tudo, né? Como é que foi seu governador mais jovem, hein, governador? Não, essa é uma experiência... Até o tempo passa... O senhor foi aprendendo no seu governo? Também, eu tive a oportunidade. Eu fui secretário do governador Pedro Ivo, tinha sido deputado estadual naquele... Pouco antes, né? Eu fui governador a partir de início de 1995, eu tinha sido deputado aqui na Assembleia de 87 a 90, né, final de 90, início de 91. Que foi uma certa experiência. É uma descoberta, né, como todos, é um desafio, mas eu tinha, sim, modéstia à parte, uma preparação de vida acadêmica, intelectual, política, né, da estrutura do Estado. Claro que hoje, né, eu tento continuar aprendendo, viu, Alessandra? Eu continuo estudando. Todos nós, né? Nós temos uma realidade... Eu fico impressionado hoje, as realidades como são diferentes. Só para ter uma ideia, agora falando em termos de governo, Eu me lembro quando nós nos regozijamos, festejamos, que nós tínhamos conseguido colocar um computador em cada escola de Santa Catarina. Isso nos ídios 95 e 96. Um computador que provavelmente era menos potente do que o celular que vocês têm aí no bolso. Que os que nos assistem têm o celular. Era menos potente. Mas era uma conquista. Mas era a tecnologia disponível. Me lembro que nós colocamos telefone. Telefone. Telefone fixo hoje quase ninguém nem usa mais, né? É muito pouco usado, mas colocamos... Então, hoje nós temos um outro mundo, né? Em que a própria documentação da Assembleia também funciona assim. Quase não tem mais papel. É tudo virtual. Informatizado. Digital. Não se... Do judiciário, da mesma forma. Quer dizer, é uma outra realidade que estava incipiente. Nós estávamos começando. Nós, na nossa época, por exemplo, começamos o processo de grande informatização da Secretaria da Fazenda. Que hoje é super informatizado. Também sem o papel, quer dizer, para esse estágio. Então, veja que em 20 e poucos anos há uma mudança significativa, né? Então... Vocês estavam falando... O senhor, acho que o governador estava falando da questão do voto não ser obrigatório. O que fazer para as pessoas não saírem de casa, irem para a sua sessão eleitoral e votar nulo? Então, doutor... Olha, eu acredito que hoje em dia o voto nulo é cada vez mais escasso. É a exceção da regra, né? Talvez até em situações de segundo turno seja um pouco mais presente. No primeiro turno, até como nós temos uma sociedade bem politizada no Brasil, Santa Catarina, Então, você tem diversas opções e, às vezes, tem uma situação quando é diminuta, são dois candidatos que você pode entender, né? Tem pessoas que se negam a votar. O que eu acredito, eu, na minha concepção, é um erro porque, queira ou não queira, alguém vai ter que governar o país, né? Ou o Estado. Então, não adianta votar nulo porque daí você vai estar à mercê da escolha dos outros, né? Mas eu acredito que no primeiro turno menos, no segundo turno mais. E essa questão, como a gente estava conversando, né? Da politização do interesse, ele é a tendência a cada vez diminuir mais esse voto nulo. O voto nulo, ele, às vezes, é um voto do protesto, mas um voto de protesto raso, né? Você vai protestar sobre aquilo que vai deixar na mão dos outros a escolha que você quer. Independente, como eu disse antes, alguém vai ter que governar, né? Então, eu acredito que a tendência em face dessa questão do maior conhecimento, rede social, do envolvimento, engajamento, e você ter cada vez mais informações, é diminuir o voto nulo, né? O senhor pensa assim também, governo? Eu, pelo menos, um dado que eu conhecia, pode ser que tenha mudado, a urna eletrônica, ela fez diminuir o voto nulo e o branco também. Ela fez diminuir. É interessante isso. E eu acho que, talvez, dois motivos. Um, que, bom, eventualmente as pessoas podiam errar no votar antes, no escrito, no número, no X, e gerava um voto nulo, não porque fosse o desejo da pessoa anular o voto, mas, por equívoca, botou o número, embora os apuradores sempre foram muito flexíveis, se a pessoa botasse um número de deputado estadual no lugar do deputado federal, aquilo era considerado, havia um espírito de... Mas podia ter esse negócio, ou a pessoa confundiu o número e tal. Diminuir o outro, agora vamos falar um pouco das idiosincrasias humanas. Antes, o voto nulo, a pessoa podia arriscar, escrever bobagem. Agora... E não tinha foto, né? O que eu rechaço, talvez porque milito na política, como o Alessandro também milita, não necessariamente como candidato, é que o nulo, por dizer, nenhum serve. Como que nenhum serve? Isso sabe que me dói, porque eu tenho minhas preferências, obviamente, entre os candidatos que hoje estão disputando. Um eu gosto, outro eu não gosto. Mas eu não posso negar que são pessoas com condições de nos governar, de nos representar aqui. Ah, não tem ninguém. Seiscentos e tantos candidatos à Assembleia? Não tem um, né? Será que não tem um que esteja à altura dessa pessoa? Que diz que ninguém serve. Como ninguém serve? Então, também, por que não foi candidato? Tem pessoas de todos os níveis, de formações, de ideologias, de regiões. Quer dizer, não há ninguém que a gente possa se identificar. Eu rechaço isso, sabe? Para mim, isso é uma coisa arrogante, prepotente. Que tristeza, esses candidatos. Mas, de certeza, por quê? Outra pesquisa também, né, governador? Eu fico assim, porque tem, tanto para, obviamente, os majoritários, que são menos candidatos, né? Mas, e para deputados, que são trezentos e tantos para federais, de seiscentos e tantos para estaduais, para estadual. Então, há uma plena de candidatos das mais diversas vertentes que podem merecer o voto. E para governador aqui, nessa de hoje, nós temos aí dois senadores da República, o atual governador, um ex-deputado, ex-prefeito de Blumenau, do Ministério Público, são pessoas com qualificação, o ex-prefeito de Florianópolis. Então, não são pessoas, não são aventureiros, não são despreparados. São pessoas que, na sua trajetória, construíram a oportunidade de disputar um governo de Estado. Eu acho importante, só colocar o que foi colocado pelo governador, que foi a questão, de fato, da urna eletrônica. De que hoje, é porque o voto pode ser nulo por protesto ou pode ser nulo por erro, e acontecia muitas vezes por erro. Hoje, como tem a situação que não tinha antes de você visualizar a foto, então, se você tecla o número errado, você tem até a possibilidade de verificar no que é disponibilizado das listas. É, e até das listas. Opa, o número não está batendo, não aparece o meu candidato, tem condição de verificar nas listas que estão disponíveis o nome para acrescentar o número correto. Então, a urna também é um facilitador disso. Tá bom, queria convidar vocês dois, vamos... A gente está com um giro de repórteres aí em todos os locais. A gente vai lá para o TRE com o João Guedes. João, quais são as informações que você tem aí? O João está pronto? Oi, João. Então, pronto, tudo bem? Vamos lá, tudo certo. Boa tarde, Cláudia. Estamos aqui nas... Boa tarde, Cláudia. A gente está aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral, aqui em Santa Catarina, e está aqui comigo o Álvaro Sampaio Neto, que é o secretário de Tecnologia da Informação do TRE Catarinense, que vai falar para a gente um pouco sobre como funciona o processo de totalização dos votos aqui em Santa Catarina e também em todo o Brasil. Agora, a partir das cinco horas, as urnas, nas sessões em que a votação tiver sido encerrada, há um encerramento da urna, e como é que esses votos, como é que esses dados chegam para a totalização no TRE e também no TSE? Boa tarde. As urnas agora estão em funcionamento na sessão eleitoral, então é bom o eleitor chegando lá. A partir das 17 horas, se não houver ninguém na fila, as urnas são encerradas. Esse encerramento consiste em que a urna conta todos os registros digitais do voto que ela tem lá dentro, que é uma espécie de cédula eletrônica, e faz a totalização. E quando ela faz a totalização, ela emite o boletim de urna, com quantos votos cada candidato em cada cargo recebeu, e grava a mídia de resultados. O boletim de urna é impresso em cinco vias, uma cópia pública fica fixada na sessão eleitoral, e a mídia de resultados é que a Justiça Eleitoral vai coletar isso, levar para uma unidade da Justiça Eleitoral, e vai fazer a transmissão disso lá para o TSE, para ela ser totalizada. Essa totalização é feita em Brasília no TSE, e é a partir de lá que os dados são divulgados? É, o escrutínio da urna é feito na sessão, no momento que encerra. Então, encerrou, aquilo ali é uma informação pública. Cada eleitor que tiver interesse pode ir lá e consultar aquele boletim de urna. A soma de todos os boletins é feita lá no TSE. Muita gente tem uma preocupação sobre a possibilidade das urnas serem hackeadas, mas, na verdade, essas urnas eletrônicas não têm conexão com a internet, não. Isso, elas não têm nenhuma conexão com a internet, são mais de 30 barreiras de segurança que a gente tem, desde lacre físico, teste público de segurança, cerimônias públicas. Então, são o que a gente chama de segurança em camadas. Então, mesmo que alguém tente invadir uma urna, vai ter que quebrar uma camada, depois uma outra camada, e assim vai nessas diversas camadas que ela possui. Álvaro, a gente tem essa votação ocorrendo aqui em Santa Catarina desde as 8 horas da manhã, e temos muitos relatos de filas, muitas sessões em que há uma expectativa de um comparecimento muito grande, as urnas esse ano. Essas filas, em muitas sessões eleitorais, podem impactar a expectativa, a perspectiva de horário para a conclusão da totalização dos votos? Essas filas estão realmente acontecendo, a gente não sabe o motivo ainda delas, ela só vai saber depois que a gente tiver os dados das urnas eletrônicas, mas pode ser em função desse comparecimento realmente alto. E o importante é salientar que o eleitor, chegar até as 17 horas na sessão eleitoral, ele vai receber uma senha em papel, vai estar na fila e vai estar com o seu direito de voto garantido. Não interessa se ele votar às 6, 6,5, 7 horas, chegou na fila, na sessão eleitoral, até as 17 horas ele vai ter o direito dele de voto garantido. Muito bem, muito obrigado, Álvaro, muito obrigado pela sua participação. João Guedes, da TV da Assembleia de Santa Catarina, para as eleições 2022. Obrigada, João. Qualquer novidade aí, chama a gente, ok? Bom, a gente continua o bate-papo aqui nos bastidores, claro que prestando atenção nas informações do João Guedes, né? Mas a gente estava falando da questão da apuração dos votos, né? Porque até o senhor já tinha falado um pouquinho sobre isso, que Santa Catarina era pioneira, primeiro lugar, sempre em primeiro. mas concentrava-se aqui, no Tribunal Regional Eleitoral, agora não mais, lá no TSE. E isso girou um pouquinho de preocupação, está bem? Eu acredito que não em relação à segurança, que eu acho que não muda, mas claro de que hoje, antes você tinha acesso aos votos, àquela participação, à concentração dos candidatos, às vezes, representantes, que um no TRE era uma coisa que era gostosa, assim, de viver, era bastante democrático. Você ia no TRE e, às vezes, você tinha acesso, antes que aparecia nas planilhas que o TRE colocava nos telões, você fotografava, mandava. Hoje, até pela tecnologia, se chega antes no site do que no próprio telão, né? Então, ocorreu uma mudança, porque justamente antes os TRS que faziam as apurações, por isso mesmo, depois de voto impresso com a Urna Eletrônica Santa Catarina, tinha esse protagonismo, né? Porque essas apurações, o TRE sempre estava na frente e agora que se centralizou, que não existe mais isso. Mas claro que são mudanças aí que se vêem... Até pela tecnologia, né? Tecnologia. Toda essa informação. É que antes, talvez, nem houvesse o sistema ainda próprio, né? Dessa alimentação instantânea, né? Agora, é importante ressaltar, e que as pessoas sempre sabem, que o TRE catarinense foi sempre destaque, pioneiro. Quando o voto era no papel, que tinha essa contagem, os sistemas de contagem, os locais, eram em grande quantidade. O transporte da urna, porque vinha a urna, né? Com o presidente da mesa, em segurança, trazer. Isso tudo era feito com velocidade. Nós tínhamos, no dia seguinte, que sempre demorava, porque era uma contagem. Levava um dia e meio, dois. Mas nós aqui já estávamos com os eleitos festejando e a maioria dos estados ainda estava sem ter a... Principalmente quando as eleições eram disputadas, quem seria o seu governador, o que levava cinco, seis, oito dias. Alguns até por dificuldade, óbvio, como o Amazonas, né? De trazer as urnas e tal. Mas nós tínhamos esse pioneirismo. É, e outra mudança interessante, que era curiosa, que era legal para a questão da torcida, para ver se podia começar a festa ou não. Que não se tem mais, que era a boca de urna, né? A pesquisa, né? Agora, uma coisa que a urna eletrônica, a apuração, melhor dizendo, tirou, era, digamos assim, e faz parte, né? Com isso eu não estou criticando. É que antes a apuração era mais demorada, mas também se tinha mais noção do... Por exemplo assim, não, não foram apuradas as urnas de Blumenau. Lá o Alessandro, que é da... Está na frente. Lá ele vai correr. Então, isso se... Tinha essa ideia. Não, não, fulano está atrás, porque as urnas de Rio do Sul não chegaram ainda, não foram computadas ainda. Então, eu mesmo, no município, numa cidade, como Florianópolis, não abriram as urnas do Rio Vermelho, não abriram as urnas da Trindade, né? Hoje a gente não sabe, né? E a região de tal candidato e tal, vivia essa terra, né? E faz toda a diferença. E era gostoso, né? Faz toda a diferença. Então, não se tem, pelo menos, quem acompanha na internet, ou através dos meios de comunicação, não sabe quais são as urnas que estão faltando. Eu não sei nem se lá dentro eles sabem disso, porque aquilo vai sendo alimentado e vai entrando no processo. Então, isso era uma coisa que tinha, muito assim, da diversão da apuração. Claro. É, e muita gente não entende, até pergunta, mas por que não tem mais boca de urna? Não tem mais boca de urna. É justamente porque antes se demorava mais. Hoje, a previsão do resultado termina às 6, é 7 e meia. Tem já os eleitos. Então, nem faz mais par. Então, a informização, né, Alessandro, do horário, que até os nossos irmãos acrianos pegaram um horário meio ruinzinho para você. Mas é que antes o que estava acontecendo é que quando se abria o resultado, a eleição já estava acabada. Quando entrava a tela, puf, já está eleito. O presidente, a presidente, né, no caso concreto, agora, recentemente, e porque, com toda receita, os votos do Acre não iam mais alterar, mas já tinham apurado 80% dos votos, né, já estavam computados, só que ninguém sabia, porque o processo estava aí, não podia abrir antes, né. Hoje nós já estamos sabendo de algumas apurações, pelo óbvio que é poder pegar o extrato, que nem no exterior, né, mas aí não é nenhuma apuração paralela ou ilegal. É que quando acaba o urno, o Alessandro é professor disso, se puxa o resultado daquela urna, daquela urna. Certo? Daquela urna. As urnas hoje aqui no Estado, nenhuma tem o resultado ainda, porque não acabou. Mas as da Nova Zelândia, eles já estão amanhã lá, né, então eles já, já veio, e é esse tipo de coisa. Você vai se... Pode continuar. Pode continuar. Nós falamos, se me permite, da festa da democracia, é a grande festa, nós hoje somos 156 milhões de brasileiros votando. Talvez, não quero eu ensinar, mas nem todos saibam, se isso fosse uma população, Alessandro, nós seríamos o nono país mais populoso do mundo. Os nossos eleitores. Nós temos mais eleitores do que a Rússia tem de habitantes. E do que a Alemanha, a França, a Itália, obviamente não temos mais que a China, nem de gente, nem de eleitor. Não é um negócio impressionante que nós tenhamos de eleitores mais do que todos os países do mundo, à exceção de nove e população. Isso é muito bacana. É uma... A quantidade de pessoas que estão credenciadas. E outro detalhe importante, eu vi ainda há pouco o Alessandro falando da ampliação da participação feminina, é que é bem claro que o eleitorado feminino é majoritário. É uma diferença de quatro pontos que não é pequena, não é na margem de erro. É uma diferença verdadeira. Nós temos mais eleitoras no Brasil, em Santa Catarina, do que eleitores. Isso é um dado interessante. Claro, tem a ver com a longevidade, com características populacionais, mas as mulheres são 52%. 52%. Vocês acham que nós, mulheres, porque a gente já ganhou bastante espaço em alguns setores. Por exemplo, eu comecei no futebol, fui repórter de futebol, em 1988, vocês imaginam, né? Então, a gente foi subindo cada degrauzinho, escada, na política, a mesma coisa. 2022. O que vocês acham? Qual é o papel da mulher hoje, nesse sentido? Vocês acham que ainda tem muita coisa ainda para acontecer, ou nós já subimos bastante? Eu acho que tem muita coisa para acontecer. Porque o seguinte, é uma situação que o crescimento da mulher nas atividades profissionais, o que acaba? Acaba surgindo as lideranças, as lideranças de setores. Então, não é um trabalho que se começa propriamente na eleição. Essa participação e o envolvimento da mulher e a valorização da mulher profissional em todos os setores, faz que surjam as lideranças, e essas lideranças, naturalmente, elas são convidadas e acabam participando da política. Então, isso é uma questão que é um crescimento gradativo. E o preconceito que a gente sofre, né? Sim. Hoje ainda existe muito preconceito. Isso daí é uma situação em que você vê, nos próprios partidos políticos, sem exceção, a composição das executivas, às vezes, isso vem mudando, graças a Deus, mas já se verifica de que ainda dentro dos próprios partidos, as mulheres não ocupam o espaço que deveriam ocupar. É só verificar, por exemplo, pegar os principais partidos, outros partidos, quantas mulheres presidentes de partidos existem em relação aos homens, né? Então, você verifica que é um número bem menor. Então, eu acredito de que esse crescimento, crescimento, essa igualdade, ela inicia na carreira da mulher, na vida, na mulher, na carreira profissional, né? E hoje se vê muito, inclusive, que, por exemplo, a gente que estudou em colégios, ali, eu estudei em colégios catarinenses, tem aquela tradição que estudou os pais, daí eu estudei, agora meus filhos estudam, de que cada vez mais as meninas, ela, só para continuar, daí a gente tem um envolvimento até hoje, que a família toda até hoje participa em associação de pais e alunos, etc. E o que é interessante é que a gente verifica que as meninas, elas estão tomando as lideranças já no colégio, está sendo muito natural, até às vezes, em situações maiores do que os homens hoje, a gente vê a liderança das meninas nos colégios. Então, já está havendo uma mudança lá na base, e se muda ali, naturalmente, o crescimento vai ser exponencial. Então, a gente já se percebe essa colocação, desde cedo, isso daí tem que reverberar, então, para a condição de sociedade, condição profissional, para chegar até a política. Não adianta trazer direto para a política e achar que vai resolver. Governador, você acha que essa igualdade das mulheres que estão está longe? Nós já evoluímos, mas falta muito, concordo plenamente. É um processo, aí, claro, aí se discutir, podia ter sido mais rápido, ele é lento, bom, aí é uma discussão mais complexa, mas é evidente que hoje nós estamos melhores do que estávamos há um tempo atrás, mas ainda falta bastante. Então, veja que alguma coisa de legislação, no sentido de vagas para as mulheres, essa regra rígida, o fundo eleitoral, isso é uma forma de aclavancar as candidaturas femininas que encontram resistência, como encontram na sociedade. Isso não é tão fora, é um certo reflexo. Talvez na política, quem sabe, ainda um pouco mais, mas, como eu vou dizer, nós estamos vendo aí fora, nos quadros diretivos e tudo mais. Então, eu acho que nós andamos, evoluímos, mas ainda falta. E também para que a gente tenha cada vez mais, e não vai nenhum demérito a nenhuma mulher, das mulheres que fazem a carreira por elas mesmas, Alessandra, não por uma vinculação familiar, de pai, de esposo, companheiro, que elas sucedem por alguma razão, porque são próprios. Então, elas, pela sua carreira, pelo seu destaque. Nós temos várias, independente de partida, prefeitas nesse sentido, que não é prefeita porque o marido foi prefeito um dia e agora elegeu a mulher, não tem, mas agora precisa ampliar, precisa. Eu não sei se esse ano nós vamos, por exemplo, aqui na Assembleia, se nós vamos ter mais deputados, às vezes que hoje. Quando eu fui deputado, havia uma única deputada. Você tem boas lembranças daqui? Tenho boas lembranças. É? Dá para citar alguma? Mas eu havia uma única deputada. E ainda possível, e ela é do PT, então era uma coisa quase, assim, como é que eu vou dizer, estranha, né? Porque era uma deputada e do Partido dos Trabalhadores que tinha conseguido fazer um deputado. Hoje o partido tem bancada, cresceu, né? Mas não tinha. E eu acho que fora, depois, antes da Antonieta de Barros, eu acho que passaram-se décadas sem que a Assembleia aqui tivesse mulher. Até podemos resgatar essa história. Depois isso foi se rotinizando. Hoje nós temos várias deputadas, atuantes, competentes, de várias vertentes políticas, ideológicas. Bom, o senhor tem uma história na política grande. Inclusive, o senhor participou do Fragmentos da História aqui da TVA, né? Por favor, assista, doutor Alessandro, a história do governador contada no nosso programa Fragmentos da História. Participou da Constituinte também numa reportagem especial. O senhor tem boas lembranças daqui? O senhor podia destacar alguma coisa? E quais são as suas maiores lembranças dentro da política no Brasil e em Santa Catarina? Eu sou um fã incondicional do parlamento, do poder legislativo, que é extremamente criticado, infelizmente, porque é muito incompreendido. E, desculpa, Franquise, acho que a imprensa não ajuda muito, muitas vezes, na incompreensão de como funciona o trabalho do legislativo, que tipo de trabalho ele é. E eu sou um fã, porque essas cadeiras que nós temos aqui, que estão perto de nós, onde nós estamos falando, aqui estão os representantes do povo. Essas pessoas, esses homens, essas mulheres que sentam nessas cadeiras, eles chegaram aqui pelo voto popular, como que hoje à noite nós vamos saber quem vai compor aqui a partir do ano que vem. Elas não chegam aqui por um decreto, elas não chegam aqui por hereditariedade, vem no inventário, do pai, o inventário, o esposo, deixo a cadeira da Assembleia para o meu filho, para a minha filha. Não tem isso, só chega aqui quem tem voto. E tem, portanto, a representação popular e traz consigo aquilo que os eleitores almejaram. Tem pessoas conservadoras, pessoas progressistas, pessoas que representam o setor empresarial. Democracia, né? Exatamente. Quer dizer, outros que há, o agronegócio, outros os sindicatos e trabalhadores, porque dessa forma. E o mecanismo de funcionamento é totalmente diferente do executivo. Todo mundo gosta do executivo, seja lá quem for, o prefeito, o governador, porque faz obra, porque inaugura. O legislativo não faz obra. O legislativo faz leis. E também não é para ficar fazendo lei toda hora, né? De pegar uma impressora e... A lei é fruto de um amadurecimento, de um crescimento, de uma situação da vida social que precisa ser captada e ser transformada numa lei. Não é assim, eu chego aqui como deputado, vou fazer leis, começo a escrever, né? Então, as leis regulam situações que a gente demanda, que a gente quer. Quem pensava há pouco tempo atrás que tivesse que regular, por exemplo, vou dar um exemplo frio comercial, vendas pela internet. Isso teve que aparecer depois, que os estados começaram a reclamar do ICMS, que não era recolhido, certo? De que havia um certo prejuízo para as lojas físicas, mas, alguns anos atrás, não havia venda pela internet. A partir desse instante, se começou a tratar que nós vamos ter uma lei, leis sobre esses assuntos. Então, tem que se compreender a atividade e sentir que os que estão aqui chegaram porque nós quisermos. Claro que o governador, o nosso governador, o presidente da república, também chega pelo nosso voto para uma função executiva, mas os que vêm aqui estão porque nós, até o sistema de funcionamento, ah, porque tem sessões três ou quatro dias na semana, sim, para poder ter contato com as pessoas, exatamente, é importante que o deputado converse com as pessoas, até porque, isso aqui não é uma máquina de produzir normas. Então, muitas vezes eu penso assim, ah, o executivo legislativo sofre um pouco de uma certa visão distorcida das suas funções. E nós, jornalistas aqui da Assembleia, a gente tenta, com os nossos veículos de comunicação, mostrar um pouquinho desse trabalho, mostrar aos bastidores o que é o parlamento, o que faz um deputado, como funciona a casa, para que as pessoas possam entender um pouquinho mais, né, e não façam tantas críticas porque não, não está aqui, eles não estão aqui no dia a dia para saber o trabalho. Concorda, doutor? Não, concordo. Primeiro, eu queria aproveitar a oportunidade para mandar um abraço também, porque foi o constituinte do senhor Salomão Ribas Jr., né, pai dos meus amigos, hoje até meu sócio também, nosso sócio no escritório, ele sempre conta daquelas épocas, conta, tem muita história, né, então, foi um momento que eu não vivi, então, eu escuto, escuto muito por ele, né, então, queria deixar esse abraço para ele, não, e na verdade, é como a gente conversou, é, infelizmente, né, às vezes a política e do político, é, parece que se doutrinou o povo a falar mal, né, é aquele, é que nem, eu digo, é que nem a rede social, né, que se extrapola ali a questão da crítica, da destruição, mas a construção um pouco se trabalhou, então, se chegou até em determinados momentos de que se tornou tendência normal e você fala mal sem conhecer, e o grande problema que a gente constrói por informação para que não aconteça em eleições é justamente fazer com que as pessoas conheçam a história, conheça a verdade, conheça o que faz, conheça o conteúdo, porque o mais fácil de fazer a crítica é tu repassar a crítica, que é o que mais acontece hoje, né, eu ouvi falar desde antigamente, eu ouvi falar, eu nem sei do que se trata, mas eu já disparo a mesma notícia, porque... Às vezes de forma diferente, é que nem telefone sem fio. Aí que está, hoje, é pela fake news na internet, antes era no telefone sem fio, né, só que antigamente era pior ainda, porque tu não tinha como consultar no Google para ver se era verdade ou mentira. Então, tudo, então, a notícia ruim se espalhava na conversa de base, se espalhava no almoço da família e tu não tinha nem como verificar se era verdadeiro ou não, tu acabava acreditando que era a única versão que tu escutava. É verdade. Então... Nós tivemos, Alessandra, agora, entrar num assunto talvez um pouco mais delicado, mas verdadeiro, nos últimos anos, a partir de tipo 2013, 2014, 2015, uma ação sistemática e deliberada de criminalização da política, de criminalização da política, de estigmatização absoluta de quem militava na política era criminoso. isso foi feito neste país. É só voltar os olhos um pouquinho para esse período que nós vivemos até o ano 2017, 2018. Havia isso. As atividades políticas foram criminalizadas ostensivamente para destruir os partidos políticos sem os quais nós não temos democracia. O partido político é essencial à democracia, porque ali se reúne as pessoas que têm um determinado pensamento e ponto de vista para disputar uma eleição, cadeiras aqui, cargo de governador, de prefeito, de presidente da república. E como falar mal da política já era um passatempo brasileiro, como talvez seja em outros países, quando veio isso, isso pesou muito forte. nós estamos nos recuperando disso, nós estamos saindo dessa fase de associar a política com coisa ruim como se as pessoas que viessem para cá viessem para fazer o mal. O governador escolhido foi escolhido para fazer o mal. Isso parece que foi posto dentro da cabeça das pessoas. E com a ajuda das redes sociais e das fake news, isso tomou um... E esse é um... O Alessandro é estudioso dessas coisas, eu também me interesso bastante. Esse é um assunto que nós vamos ter que nos debruçar. Não tem como... Eu sei que é complicado a questão da liberdade de expressão, que é uma das... Que é da essência da democracia. Mas quando o instrumento é utilizado para a destruição da própria democracia, isso é complexo, isso é um negócio que a gente precisa olhar. Infelizmente, boa parte das pessoas hoje vivem em bolhas. Elas só sintonizam uma determinada fonte de informação daqui ou de acolá e todo o resto não interessa. E eu tive como falso, você cria uma espécie de universo paralelo, é um negócio impressionante. É verdade. Eu fico impressionado com isso. Um universo paralelo, onde as coisas ruins, que as pessoas acham que são ruins, não entram. Eu acho parecido. Às vezes, a pessoa que tem uma doença grave e que tenta afastar essa realidade de si própria. Então, cria uma bolha. Então, vamos lá, tem N pesquisas de opiniões para saber quem vai ganhar a eleição, quem não vai ganhar e tal, de vários institutos divulgados pelas diferentes redes. E tem um grupo que divulga uma pesquisa que não existe. Quer dizer, não é que a pessoa podia dizer, a pesquisa não está boa para mim, mas nós vamos trabalhar para ganhar. Não, não, essa pesquisa não vale, vale essa aqui, que não existe. E a pessoa assume aquilo como que existindo. Eu não entendo isso, porque é uma coisa... Bom, e divulgam. Agora, eu acho que melhorou um pouco as agências de checagem, com a diminuição da possibilidade de mandar mensagens pelo WhatsApp, e tudo mais, mas elas se informam de uma determinada fonte e aquele é o mundo verdadeiro e o mundo em volta acontecendo de uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro. Então, isso é uma coisa a ser pensado. É um assunto que eu acho que é muito interessante para se abordar e se aprofundar na conversa, a questão das pesquisas eleitorais. Porque, queira ou não queira, claro que quando se discutiu se deveria ou não se deveria permitir, se fala da liberdade, que o país é um país de liberdade, que tu tem que dar liberdade de o eleitor saber como andam as tendências, mas em contrapartida também ela tem um poder muito grande, principalmente numa reta final, que entra aquela questão do voto útil, e também cria situações em que, por exemplo, nós tivemos semanas aí que quatro candidatos estavam na frente de uma pesquisa, e a diferença de voto de uma pesquisa para outra era mais de 20%, então não existe margem de erro para isso. Então, a gente vive um dilema de como que, não proibir, mas como controlar, mas isso é muito difícil de fazer, é um debate que vai se estender, esse das pesquisas eleitorais e eu acredito de que é de difícil construção, é muito... Bom, são duas horas e 49 minutos, o senhor vai ficar só até as três mesmo, né, doutor Alessandro? Daí eu fico com o governador Paulo Afosso, mas o senhor ainda tem um tempo aqui com a gente. Vamos dar um giro aí com os nossos repórteres, vamos ver onde é que está o Rubens Cardiga. Aqui na Escola Estadual Padre Anchietra, na Agronômica, na capital, acompanhando a movimentação dos eleitores aqui na capital. bastante intenso nesse momento em que se aproxima o horário do almoço, as pessoas aproveitando para votar, bastante eleitores, inclusive com bastante formação de filas aqui na Agronômica, próximo a Beira Mar Norte, os eleitores, importante lembrar aos eleitores que tragam a sua colinha até para agilizar a votação, para diminuir a fila, aumentar a velocidade da votação, é importante que os eleitores então tragam de casa anotar os seus candidatos porque não vão poder ir até a urna eletrônica portando o telefone celular, vão ter que deixar com o mesário. Repórter Rubens Cardiga para TVA, cobertura das eleições 2022 da Assembleia Legislativa. Gente, mas olha a fila, estou impressionada, e o Rubens, gente, leva a colinha, ainda está tempo, três horas da tarde, a votação vai até cinco horas, na minha... Vamos votar, vamos votar. Na minha sessão, teve uma pessoa que foi consultar o número do candidato, foi pensar em que candidato ia votar, quer dizer, isso atrasa todo um processo, estou impressionada com o que o Rubens mostrou para a gente. Vamos ver a votação de alguns candidatos aqui, a deputada estadual, Márcio Machado. Esse momento é o coroamento de um trabalho prestado. A democracia é a expressão máxima de liberdade de um povo. Então é importante votar sim, se apresentar, vir aqui, não justificar, porque de repente, e você se anular também, tem pessoas que se anulam, então quer dizer que não está interditada, não, né? Vem votar com a gente aí, fazer, exercer, escolha teu representante, conheça bem as propostas e vamos que vamos. Bom, vamos até o TRE, o João tem um entrevistado, né, João Guedes? Isso mesmo, Cláudia. Tudo bem? Tudo certo, vamos lá. Presidente TRE, é isso? Cláudia Alves, tudo bem? Estou aqui na... Pode falar, João. Alô? Pode falar, João. Tudo bom. Então, Cláudia, eu estou aqui com... Oi, Cláudia, eu estou aqui com o desembargador Leopoldo Brugman, que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui, de Santa Catarina. Tudo bem, desembargador? Tudo bem. A gente tem tido nesse domingo muitos relatos de filas nas sessões eleitorais aqui em Santa Catarina. Isso abre uma perspectiva de que esse ano deve haver uma abstenção baixa nas eleições? É um sinal de amplo comparecimento do eleitor nas eleições em 2022? É o que está se configurando, né? Filas... Normal, primeiro, que nós temos um sistema eletrônico que a pessoa que não é muito afeta vai ter um probleminha ali, vai demorar um pouquinho mais, enfim, isso pode acontecer. Nós não podemos esquecer também que nós tivemos um aumento de eleitores inscritos esse ano em quase em torno de 10%. Nós temos 5 milhões e 400 mil eleitores hoje nas sessões votando. Obviamente que isso vai... Nós tivemos a substituição de 153 unas, isso também causa um problema, né? Urnas que tiveram problema com bateria, com teclado, mas no universo de 16.700 é menos de 1%. Isso também era esperado que acontecesse nesse dia. Mas ninguém vai deixar de votar porque serão distribuídas senhas e eles vão votar, mesmo que seja depois das 5 da tarde. Presidente, nesse ano, o Tribunal Regional Eleitoral fez todo um esforço para a ampliação do teste de integridade, né? Não só a ampliação do número de urnas auditadas, como também no sentido de dar maior visibilidade para esse teste. O senhor acha que esse processo deve contribuir para ampliar a confiança do eleitor, do cidadão, no processo eleitoral? Sim, esse ato está sendo realizado na Assembleia Legislativa. Lá tem 27 urnas que foram sorteadas ontem. Mas o que me entristece é que ninguém apareceu para ir lá fiscalizar. Ninguém apareceu. Lá não tem grandes observadores, não temos observadores internacionais, não temos observadores... Temos os nossos locais que estiveram lá pela manhã, parabenizaram pela atividade, mas fora isso, nenhuma ONG, nenhuma entidade civil, ninguém foi fiscalizar. Nós estamos com o nosso aparato lá, as pessoas estão em tempo real no YouTube fazendo essa apuração. Eu acredito que só tem uma solução, é que é o crédito maior que a Justiça Eleitoral tem. Ou seja, está sendo auditado, nós acreditamos nela. Perfeito. Só para encerrar, desembargador, hoje a eleição, ela marca o encerramento de um trabalho que vem mobilizando o Tribunal nos últimos meses, desde o encerramento da eleição de 2020. E o processo que conclui, que coroa todo esse trabalho, é a conclusão da apuração dos votos. A expectativa, o senhor tem uma estimativa de conclusão, de totalização dos votos aqui em Santa Catarina nessa noite? Nosso trabalho já se iniciou no ano passado, nós temos quase 30 mil atos realizados, atos administrativos, para perfectibilizar essa eleição do dia de hoje. Agora, a expectativa de dizer para o senhor qual o resultado, o momento que vai sair, o TSE vai nos informar, obviamente. Agora, nós não podemos esquecer que são 156 milhões de votos que estão sendo apurados, sendo lançados no sistema eletrônico e dizer para alguém qual o momento, eu não posso dizer. Eu posso dizer para o senhor com garantia que o Ministério Público tem o QR Tote, que é um leitor que o Tribunal Eleitoral criou e fez um convênio com o Ministério Público para que ele faça a leitura desses boletins de UNAS, então logo termina-se a eleição em Santa Catarina. Bem dito. Eu acho que o futuro será a leitura através do QR Tote. Perfeito, desembargador. Muito obrigado. João Guedes, aqui, pela Assembleia da... da cobertura da TV da Assembleia de Santa Catarina nas eleições de 2022. Valeu, João. Chama a gente aí quando precisar. E vamos girar aí os candidatos. Aqui é uma cadeira na Assembleia Legislativa. O próximo que a gente vai mostrar é o Sargento Lima. Olá, meus amigos, deputado estadual, Sargento Lima. Hoje é um dia muito importante, dia de ir às urnas para escolher os seus representantes. E se lembre, escolha bem. Escolha muito bem seus representantes. Durante quatro anos você não vai poder mudar a sua opção. Então, consciência na hora do voto. Agora, Neudi Sareta. Esse é um dia muito importante de exercer a democracia. Acho que nós temos que ter a silência que a disputa política é importante, a disputa de ideias, mas, acima de tudo, nós temos que fazer essa disputa no campo político, das ideias, não fomentando nenhum tipo de ódio, de violência. Por isso, é importante esse processo democrático. Estamos confiantes também, a população votando com tranquilidade, o nosso sistema eleitoral também com segurança e, mais uma vez, dando a demonstração do fortalecimento da nossa democracia. Bom, agora o deputado Fernando Crele, vamos ver como é que é, onde ele votou. Expectativa grande, estou aqui na escola onde eu voto, escola que eu estudei a vida inteira, foram quatro anos de muito trabalho e agora, com muita confiança, a gente quer retornar para a Assembleia Legislativa por mais quatro anos para continuar esse trabalho incansado. Realmente, estou muito confiante e, se Deus permitir, se Deus quiser, vai dar tudo certo, porque a gente pode mais. Bom, esse foi o giro aí dos candidatos a uma cadeira aqui no parlamento, onde eles estão votando, tem alguns deputados que estão votando fora aqui de Florianópolis, votam, voltam para Florianópolis também. Queria dar um pulinho lá na redação dos veículos de comunicação aqui da Assembleia Legislativa, doutor Alessandro já conheceu, queria que o senhor conhecesse também, acho que o senhor já estava aqui quando o Gutiérrez entrou, então, o pessoal está ali, Rodolfo, a Fran, o Guti, todos os apostos aí na tentativa de mostrar o que é de melhor de informação aí para todo mundo. E aí, Guti, alguma notícia? Olá, Cláudia, sim, temos notícia, a gente continua acompanhando a votação desse primeiro turno das eleições aqui em Santa Catarina, no Brasil também, e no exterior. Este ano, brasileiros que moram no exterior podem votar para presidente da República em 181 as cidades estrangeiras. Essas cidades normalmente são capitais onde há representação diplomática brasileira. E o Tribunal Superior Eleitoral divulgou dados de que até as 12 horas deste domingo, a votação para presidente da República terminou em 59 países. Esses países são dos continentes da África, da Oceânia e da Europa, regiões do mundo que têm um fuso horário mais adiantado que o brasileiro. E este ano, 697 mil eleitores estão aptos a votar, eleitores brasileiros que moram no exterior. Esse número representa um aumento de 39% em relação a 2018. Diferente do que ocorre no exterior, que a votação segue o horário local dos países e das cidades, aqui no Brasil uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral de dezembro de 2021 unificou a votação em todo o país. Então, a votação começou às 8 horas da manhã horário de Brasília em todo o país e termina agora às 5 horas da tarde. Isso significa que estados e regiões do país que têm um fuso horário diferente ao da Capital Federal precisam se adaptar. Então, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Roraima que têm um fuso horário diferente da Capital Federal, a votação começou às 7 horas da manhã no horário local e termina às 16 horas, às 4 horas. Então, uma hora antes no horário local do que o horário de Brasília. Já, por exemplo, no Amazonas, a maior parte das cidades, a votação começou às 7 horas da manhã no horário local. Já outras cidades do estado do Amazonas que seguem o fuso horário do Acre, essa votação começou às 6 horas da manhã e termina agora às 13, horário local. Lembrando que o horário de Brasília é sempre das 8 horas da manhã até às 17 horas. e já a apuração ela começa às 17 horas em todo o país, também levando em consideração a votação em outros países, a votação para a Presidente da República no exterior. Lembrando também que o eleitor ele pode checar ali na sua zona eleitoral, na sua sessão eleitoral, o boletim de urna, tirar uma foto ali, participar ali do aplicativo do e-título, para poder acompanhar a apuração em todo o país. A gente continua aqui na redação acompanhando esse primeiro turno das votações e segue com mais informações, Cláudia. Obrigada, Gutierrez. Bom trabalho aí para o pessoal da redação. Daqui a pouquinho estou aí também. Doutor Alessandro, três horas em ponto, hein? Sim. Queria agradecer muito a sua participação por ter atendido a gente, meio que em cima da hora e muito gentil em nos atender. Muito obrigada. Foi muito enriquecedor a sua participação aqui hoje. Para mim, a satisfação, principalmente para o governador, também amigo, como falei meu colega. E é uma satisfação, acho que quanto mais a gente puder conversar sobre política, esclarecer, lembrar para quem não votou ainda e votar. Tem até aquela, muita gente fica em dúvida, se você chegar até as cinco horas, você vai poder votar, até como o governador falou, distribuído senhas. Naqueles colégios em que tem portão, os portões são fechados, mas quem já está dentro não sai mais e pode votar. Pode votar. O que não pode, por exemplo, vai chegar às cinco e dez porque tem uma fila, acha que pode entrar na fila porque daí não pode. Nós vamos deixar para votar em cima da hora também, né gente? Ainda mais vendo como é que estão as filas aí, né? É, exatamente. Mas é uma satisfação sempre participar, eu ainda vou ter que rodar em algumas sessões, aí trabalhar mais um pouco, né? E a gente vai convidar o senhor mais vezes para participar aqui com a gente. Eu estou à disposição, né? Para mim é uma satisfação muito grande. Obrigada, doutor. Eu vou continuar aqui com o governador nessa transmissão ao vivo desde as sete e meia da manhã. Nós estamos aqui ao vivo mostrando tudo para você o que está acontecendo nas eleições de 2022. Três horas e dois minutos, ainda dá tempo de votar, hein, gente? Duas horinhas aí, até as cinco horas. Dá tempo de você ir votar, fica na fila, espera um pouquinho que dá tudo certo. A gente vai para o intervalinho e já volta, ok? Voltamos com a nossa transmissão ao vivo desde as sete e meia da manhã falando sobre eleições 2022. Uma informação que chegou agora da agência L, o repórter Ney Bueno entrevistou o secretário de tecnologia da informação lá do TRE, Álvaro Sampaio Corrêa Neto e ele falou que existe a possibilidade de atraso nas apurações por conta das filas, também do problema de biometria. Hoje de manhã eu falei ali na redação que eu não consegui passar a minha biometria, quer dizer, atraso um pouquinho, a gente tem que assinar. Então isso pode ser uma das causas também desse atraso. Vamos dar um giro aí pelos candidatos que estão votando ainda em Santa Catarina. Vamos lá para o deputado Ricardo Alba. Olá amigos, aqui é o deputado Alba. Eu quero agradecer a cada um dos eleitores que conhece, que confia no nosso trabalho, que nos deu o voto de confiança nesse domingo para que a gente possa representar em Brasília toda Santa Catarina, cada um dos municípios e batalhar pelo povo catarinense. A expectativa é das melhores. Nós trabalhamos todo o Estado, todos os municípios e os amigos abraçaram a nossa campanha para eleger o Alba deputado federal de Santa Catarina. Forte abraço a todos. Agora é a vez do Padre Pedro Valdiceira. Meus amigos e minhas amigas, acabamos neste momento de exercer a nossa cidadania e votando. Lula, presidente, Décio Lima, governador do Estado, Dário Berg, nosso senador e elegemos uma grande bancada federal e estadual. Por isso, exerci a minha cidadania votando nesta manhã. Até logo. Agora, Jean Loureiro. O desafio é atender a expectativa de votação pelo trabalho que a gente fez. Uma campanha crescente que estadualizou o meu nome, que apresentou boas propostas. Então, a grande expectativa é poder ir para o segundo turno e vencer as eleições. Santos? Está no ponto, gente? Se não, continua aqui com o governador Paulo Afonso. Vamos lá, Ismael dos Santos? Olá, olá! Rodando o Blumenau hoje, mais de 20 escolas visitadas e agora aqui na Escola João Vilma, onde eu voto na sessão 50. Uma expectativa muito positiva para as 17 horas, com certeza, chegarmos lá nos três dias. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela caminhada junto conosco e que 2022 seja um ano de grande colheita para todos nós. Forte abraço! Agora, Jorge Boeira. Eu quero iniciar minha fala agradecendo a todos aqueles que me receberam em todo o estado de Santa Catarina, sobretudo aqueles que acreditam no nosso projeto, que depositaram já seu voto e que ao longo do dia depositarão o seu voto em confiança a nossa candidatura que vem numa lógica diferente das outras candidaturas, que não é uma candidatura de um político de carreira, não é uma candidatura de um político profissional, mas de um cidadão que se dedica à vida pública porque entende que todos devem crescer com igualdade de oportunidade. agora é a vez da deputada Paulinha. Eu estou aqui na escola de uma máfra no município de Bombinhas aguardando na fila a minha vez de exercer o meu direito do voto. É o passo mais importante para a democracia brasileira. Então eu quero aqui deixar meu beijo, meu carinho e pedir que Deus abençoe a nossa pátria, o nosso estado, que nós tenhamos eleitos os melhores representantes para Santa Catarina e para o Brasil. Beijo grande! Agora a deputada Ada De Luca. Oi companheiros e companheiras, tudo bom com vocês? Espero que sim. Comigo tudo ótimo. Acabei agora de exercer o meu direito de cidadania. Acabei de votar. Coisa boa, democracia, votar, eleger, certo? Um beijo no coração de vocês e vamos à vontade. Por último, o deputado Cobalquine nesse giro dos candidatos votados. Aproveitamos esse período que a legislação nos permite de campanha, pouco mais de 40 dias para fazer as visitas aos municípios. Acredito que a gente tenha conseguido e obviamente que no momento da pré-campanha também não fizemos um planejamento buscando cumprir esse planejamento e agora, claro, que na expectativa um pouco ansiosa na verdade pelo resultado final e acredito que a gente colhe aquilo que planta. é isso, eu continuo aqui com a presença ilustre do governador Paulo Afonso Vieira que está conversando com a gente, já tivemos o doutor Alessandro nessa parceria dos dois aqui conversando sobre eleições. Vamos voltar aos assuntos de eleições. Eu queria perguntar para o senhor de que maneira a gente pode aproximar a classe política da sociedade, governador? Bom, eu acho que todos esses mecanismos que hoje nós temos de comunicação, por exemplo, no meu tempo de assembleia eram muito poucos, era assessoria de imprensa que fazia um trabalho bom, sem dúvida, mas hoje nós temos a TVA, temos a rádio, temos os mecanismos de agências, todos os mecanismos de comunicação e de interação e o próprio ida à sociedade, atividades itinerantes, é importante isso. Eu vejo dessa maneira para que cada vez mais as pessoas entendam da função do legislativo. Como eu disse há pouco, há uma incompreensão, porque a atividade do executivo é muito fácil de ser observada. Se o prefeito, vamos falar do prefeito para não falar de governador, se o prefeito pavimentou ou não a rua, se ele consertou ou não a coisa da escola, aquilo é, o legislativo não é isso, o legislativo não faz rua, não pavimenta a rua, não conserta a escola. As pessoas não têm ciência disso? Eu acho que elas têm uma certa dificuldade porque todos são eleitos e elas veem a ação do executivo, que é um, e nem sempre vem a do deputado. Claro que mudou também, isso é positivo, hoje os deputados andam muito mais pelas suas bases do que antes, estão em interações muito mais efetivas, isso é importante, e aí também a compreensão dos dias de semana de trabalho, que é tão difícil, tão difícil de entender e muitas vezes os setores da empresa não ajudam, quinta-feira, à tarde, não tinha ninguém, mas é que não é uma outra atividade, ou estão na comissão, ou estão em visitas externas, nas bases, então, isso é que é importante. e eu acho que vai crescendo, e o próprio cada parlamentar também fazendo a sua atividade, e a valorização da política, sem política, sem os partidos, sem as eleições, não há democracia, nós temos que entender isso, é da essência da democracia, e a democracia, nos custou muito a ser conquistada, ela não foi uma coisa que caiu do céu, ela não veio como uma dádiva, ela foi lutada, buscada, e isso é da nossa história como civilização e como sociedade e como país, por exemplo, falamos, ainda há pouco fizemos comentários sobre as filas e a presença da, eu acredito, espero que seja, porque as pessoas estão indo votar, e as pessoas estão indo votar, e porque todos podem votar, a partir de uma determinada idade, obviamente, homens, mulheres, dependendo da raça, do nível de instrução, até mesmo analfabetos, se tem formação superior, se não tem curso, se trabalham, se estão desempregados, isso é da democracia, porque antes, por exemplo, em outras épocas, para começar, algo mais grave, a partir de quando que a mulher começou a votar? Dos anos 30, veja, as mulheres, as mulheres não votavam, entendeu? Então, as moças de hoje que acham que, não, até comandam tanta coisa, sempre votou, não sempre votou, não, as mulheres não votavam, mais ainda, se nós formos olhar um pouco antes, quem é que podia votar? Os homens, brancos, brancos, e com renda, a renda era requisito de poder votar, então, nós fizemos a democratização, ou seja, todos, então, essas pessoas, os brancos, homens ricos, é que escolhiam os parlamentares, os governantes, eventualmente, os governantes, hoje não, hoje a sociedade, então, isso é da democracia, isso precisa ser valorizado, isso é um bem que nós precisamos preservar, muitos países não têm isso, não elegem seus governantes, a maioria, eu diria até, não elegem seus representantes, não tem o direito de escolher quem vai nos governar e quem vai fazer as nossas leis, que as pessoas que vêm aqui fazer as leis, elas vêm em nosso nome porque elas foram escolhidas, elas podem errar, claro que podem errar, todos nós erramos, todos nós erramos, o governante pode, mas ela não, mas ela veio e depois, como é periódico, hoje nós estamos tendo eleições, se errou, se não saiu bem, se não desempenhou, nós podemos substituí-los, é diferente dos ditadores, dos autocratas que permanecem por tempo indeterminado até morrer, e se pode errar e errar de novo. Nós somos privilegiados, então, né, governador? No sentido, essa valorização, às vezes é difícil, as gerações mais novas, às vezes eu penso que elas, como tudo é muito natural, quando as coisas se naturalizam, tipo ter eleição, ter eleição, mas eu já era maior de idade e teria direito de votar e não havia eleição para governador, nem para presidente, teve a eleição da redemocratização em 89, teve muito pai e mãe que foram votar pela primeira vez junto com o seu filho que votava pela primeira vez, porque durante toda a sua juventude não puderam votar para presidente e para governador. Então, aproveitar, né, são 3 horas e 21 minutos, né? A própria eleição de prefeito da capital que retornou, nós ficamos períodos sem poder eleger o prefeito da capital, então, esse é um direito do nosso governante que vai errar, vai errar, mas se ele errou ele pode ser substituído, se ele acertou, ele pode ser reeleito como tantos foram, né, porque acertaram, no balanço das contas foram bons, foram mais positivos. Então, essa, a valorização da democracia que é essencialmente o parlamento, o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara, as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores, esse sim, eu repito, eu tenho, eu olho agora para essas cadeiras, eu repito, eu tenho uma admiração porque aqui estão os representantes do povo e às vezes, ah, mas fulano não é tão culto, não é tão... boa parte do nosso povo também não é. Isso aqui não é um lugar que é só para pós-graduado, né? É para o povo, para o povo, os representantes do povo. Tem a casa do povo, quer dizer, então, de vários matizes, sim, um que estudou mais, outro que estudou menos, um que ficou rico, outro que é apenas um empregado e vive de seu salário, esse é o mosaico da nossa sociedade e é isso que o parlamento representa. Ainda está o quê? Por exemplo, da participação feminina, teoricamente, devia dizer não, então nós tínhamos que ter dos 40, 20 mulheres, para ter... Bom, quem sabe um dia vai chegar, mas um dia, nós já tivemos, eu sou formado em Direito, me orgulho disso, advocacia, não sou advogado, mas sou formado em Direito, mas os parlamentos eram dos bachareis, eram os quase só advogados que participavam. Hoje vai ver as profissões dos que estão aqui, são de vários gêneros, e não necessariamente de nível superior, porque nem todo mundo tem nível superior, certo? Mas todos têm opinião, têm projetos a apresentar. têm projetos, têm atuação social, atuam nas suas cidades, nas suas regiões. Queria puxar um gancho porque o senhor falou em partidos, o senhor acha que o número de partidos está bom, é muito, pouco, qual é a sua avaliação? Olha, eu acho que nós temos muitos partidos, mas nós temos uma dificuldade incrível em trocar nesse assunto. Esse é um, eu digo, os políticos, nós, de mexer nisso, as chamadas cláusulas de barreira que precisam ter para que a gente não tenha uma plena tão grande. Esse ano, veja, também o crescimento de candidatura se deveu, e é uma coisa importante, para, por causa da impossibilidade de coligação nas eleições proporcionais, que fazia com que partidos muito pequenos elegessem representantes na chapa de um partido maior. Hoje, isso não tem, pelo menos, podemos ter algum fenômeno na própria votação, mas, em tese, isso vai desaparecer e diminui essa pulverização partidária e dificulta, obviamente, a formação de maiorias, seja aqui na Assembleia, seja no Senado, na Câmara dos Deputados. E nós temos, porque um grande número de partidos. E, até certo ponto, é fácil formar um partido até certo ponto. Então, mas seria mais ideal que nós convergíssemos. Nós, esse ano, estamos tendo a experiência das confederações, das federações partidárias, melhor dizendo, que são junções de partidos, não como coligação, mas um outro tipo, mais complexo, mais permanente. E nós temos aí, por exemplo, o PT fez com o PV, o PSDB, o PSDB fez com o Cidadania, então, é uma outra figura do sistema eleitoral, mas que tem mais perenidade, porque a coligação, ela termina com a eleição, a federação não. Certo? E, muitas vezes, o partido elege um deputado na coligação, o partido B elege junto com o partido A. O partido A tem o governador, esse B, que era da chapa, se elege, mas passa a fazer oposição na federação, isso não vai poder acontecer. Então, é uma outra realidade que nós vamos experimentar, vamos ver quantos deputados, aí para os deputados. O senhor acha que o povo entende isso? É complicado. É que nem, também, é outra dificuldade, é como calcular o número de deputados que o partido elege. Porque é uma coisa de, como nós focamos muito nas eleições majoritárias de governador. Quem é que ganha para governador? Que fizer mais votos. Quem é que ganha para presidente? Que fizer mais votos. Quem é que ganha para prefeito? Que fizer mais votos. Quem é que ganha para deputado? Alguns que fizerem mais votos, mas nem todos. Tem gente que vai fazer um pouco menos de votos e mesmo assim vai ser deputado. Aí fica, aí tem que explicar por que que, nós temos N casos nessa legislatura, em todas as outras, vamos ter hoje à tarde, no final, quando anunciarem os eleitos, como é que alguém que fez 30 mil votos para deputados estaduais não se elegeu e tem um com 25 que se elegeu. É o sistema proporcional. Isso, boa parte das pessoas, a imensa maioria, não entende. Por mais que a gente tente explicar de uma maneira bem simples. É o cálculo, e como é que se chega a esta conta de dizer o partido A vai ter cinco deputados, o partido B vai ter quatro, o C só tem um, o D vai ter nenhum. Isso aqui na, ainda bem que aqui nos veículos de comunicação a gente tem jornalistas bem especializados que explicam isso de uma maneira bem fácil, para que todos possam. É, que isso é importante para que as pessoas não vejam, não vejam dificuldade, e não considerem isso uma injustiça, porque o nosso sistema é esse e ele é bom, e ele foi aprimorado hoje com os percentuais mínimos de votos que os deputados têm que ter, ele se aprimorou, então, mas às vezes as pessoas têm essa dificuldade, porque nós vamos ter aqui seis, sete, oito parlamentares que não terão sido os mais votados, mas na legenda, no sistema proporcional, chegarão a ser deputados. O senhor acha que essa vai ser a eleição das pessoas idosas e dos jovens? Porque a gente está, pelo giro que a gente está dando pelo Estado e pegando informações, muitas pessoas que não precisam votar estão fazendo questão de ir lá votar, com mais idade. E os jovens também que não são obrigados a votar, fazendo questão de ir às urnas. O senhor acha que é isso mesmo? Olha, o que eu vejo aí sem anunciar ou sem demonstrar preferência por A ou B, mas a eleição nacional esse ano, pela sua ultramovimentação e disputa, ela está puxando a eleição. Eu acho também que essa questão de presença, meu palpite, nós vamos ver hoje depois com os números, tem a ver com... A eleição nacional galvanizou. Então, e obviamente quando a pessoa vai à urna, a não ser que não queira, mas ela acaba votando também para os outros cargos, certo? Eu vejo que esse afluxo, essa disposição de votar de idosos, de jovens e dos demais, tem a ver com a disputa nacional que está em curso. É uma disputa diferente das anteriores, ela é uma disputa diferente, mas enfim, para não entrarmos no mérito de candidaturas A ou B, mas ela hoje, e ela influencia, que é uma coisa interessante, bastante interessante, nas candidaturas locais de governador, de deputados, que se atrelam a uma candidatura presidencial A, B ou eventualmente C e com isso ampliam a sua possibilidade eleitoral. Isso é interessante. Vamos dar um pulinho lá, governador, no TRE, parece que o João Guedes tem aí informações, entrevistados, diga aí, João. João Guedes? Está buscando informações. Bom, enquanto o João não está lá, vamos continuar. Na sua opinião, qual é o papel da escola nessa questão política? Eu acho que da formação e da informação, principalmente, das coisas certas e combater as notícias, as informações erradas, que eventualmente venham de fake news ou de pura desinformação. pura desinformação. Então, o processo educativo, informativo, de como é que a política funciona, os poderes funcionam, os partidos políticos, as competências de cada um. Não precisa fazer um estudo de direito constitucional, nem querer que as crianças ou os jovens sejam pós-gras. Mas desde pequenos já, né? tenham noção de o que cada um tem o seu papel e a sua função. Porque nós não podemos esperar, é como eu disse, eu não posso esperar de um deputado que ele faça, mande pavimentar a rua onde eu moro. Eu não posso esperar isso dele. E depois não querer votar nele, porque ele dizia a minha rua, o senhor ficou quatro anos de deputado e continua... Mas não é dele, não é ele que atua nisso. Não é ele o responsável por isso, né? Nem diretamente, ele pode até pedir, berrar, bater na porta, fazer bandeiraço, usar a tribuna, reclamar. Mas não, porque não é a função dele. Sim. Eu posso cobrar dele e dizer assim, olha, nós temos questão, estão destruindo o meio ambiente aqui, o acolá, esse biografo, e o senhor não tomou providência como deputado para fazer uma lei? Ah, eu posso, isso eu posso dizer a ele, né? O senhor podia ter tomado uma providência para apresentar um projeto, porque é da competência aí, da legislar, né? Claro, o Estado, o deputado estadual, a competência é relativa ao que o Estado, eu não posso passar uma lei em Santa Catarina, aqui na Assembleia, que trate de um assunto nacional, obviamente, isso que faz é o Congresso Nacional. Sim. Nós temos que também entender a dimensão de cada um, o que cada um trata, né? Eu não posso passar em Santa Catarina, vamos conceder carteira de motorista para maiores de 14 anos. Não, isso não é uma legislação estadual, isso é uma legislação nacional, que vale para todos os estados, então eu, deputado estadual aqui, não tenho competência para tratar desse assunto. É isso. Bom, acho que agora o João Guedes está lá, parece que são ciclistas, é isso, João? Quem são? Boa tarde, né? De novo. Boa tarde, Cláudia, continuamos aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral, aqui em Santa Catarina, a gente pede desculpas que na tentativa anterior eu estava sem retorno. Pois bem, a gente está aqui com dois representantes do projeto Pedal Cidadão, que é uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Santa Catarina para incluir ciclistas nesse processo de recolhimento das mídias, que são dispositivos semelhantes a pendrives, que saem das urnas eletrônicas, o voto da urna eletrônica ele é depositado nessas mídias, e é essa mídia que é recolhida por, na maioria das unidades, na maioria do estado essas mídias são recolhidas por motociclistas e levadas para unidades da justiça eleitoral para que seja feita a totalização dos votos. Mas aqui, em Florianópolis, a justiça eleitoral vem desenvolvendo desde 2014 um projeto piloto para reduzir o impacto ambiental desse processo de recolhimento das mídias para a totalização dos votos. Esse projeto é o projeto Pedal Cidadão, que mobiliza neste domingo, nessa eleição de 2022, um total de 86 ciclistas que vão recolher essas mídias nas sessões eleitorais da 12ª Zona Eleitoral que engloba aqui a região continental de Florianópolis e parte da ilha de Santa Catarina. Nós estamos aqui com dois representantes, dois participantes desse projeto e dois participantes muito especiais. Um deles é o Ricardo Carvalho, que é o criador do projeto Novos Horizontes, que é um projeto que existe há 12 anos aqui em Florianópolis, em que os ciclistas utilizam bicicletas duplas para fazer uma inclusão de pessoas com deficiência visual nesse esporte. Então, em cada uma dessas bicicletas vai um dos membros do projeto e uma pessoa com deficiência visual e é dessa maneira que o projeto está participando do Pedal Cidadão. A gente tem aqui o Ricardo Carvalho, que está, nesse domingo, vai participar desse processo com a Solange de Lima, que é uma pessoa com deficiência visual que vai participar aqui do recolhimento das mídias. Ricardo, como você se sente participando desse processo? Você tem o orgulho de participar desse processo democrático aqui em Santa Catarina? Muito, né? Muito orgulhoso participar, a oportunidade de, como cidadão, como voluntário, fazer esse recolhimento das mídias de uma forma sustentável. Isso é muito bom. Você é o criador desse projeto Novos Horizontes aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis. O que te levou a buscar essa inclusão da pessoa com deficiência no ciclismo? Projeto de voluntariado, a oportunidade de levar o prazer que eu tenho em pedalar para outras pessoas que não poderiam fazer isso sozinhas. Muito bem, eu vou conversar também aqui com a Solange de Lima, que é professora e escritora. É uma pessoa com deficiência visual que, pela primeira vez, participa desse processo de recolhimento das mídias. Solange, como você se sente participando desse processo tão importante para a nossa democracia? Eu me sinto muito honrada em poder participar desse processo, porque nunca pude trabalhar efetivamente como mesária ou coisa do tipo. E a gente sempre quer participar, fazer algo mais do que além de votar, que é uma coisa extremamente importante, mas a gente também quer trabalhar, a gente também quer exercer o nosso papel de cidadão. E participando desse projeto Pedal Cidadão, eu consigo estar fazendo, desempenhando uma função dentro do processo da eleição. Isso é muito satisfatório para mim. E o que representa na tua vida essa possibilidade de praticar o ciclismo por meio desse projeto Novos Horizontes? Bom, primeiro, a interação social, porque lá a gente conhece vários tipos de pessoas, que são os condutores, os que enxergam e os conduzidos, outras pessoas com deficiência visual. Então, a gente acaba criando um ciclo de amizade, quase uma família ali dentro. Um acaba ajudando o outro, incentivando o outro a pedalar, a treinar cada vez mais, fora a qualidade de vida que o pedal, a atividade física traz para a nossa saúde. Então, tem muitos benefícios de pedalar. E assim, para mim, tem a questão de que a gente pedalha na ilha, em Florianópolis, que é um lugar lindo, que eu não conhecia quando eu vim para cá, faz três anos que eu moro aqui, e eu fui conhecendo graças ao projeto Novos Horizontes. Porque os condutores, além de guiar a bike, eles ainda vão descrevendo os trajetos por onde a gente vai passando. Isso, para nós, pessoas com deficiência visual, é uma coisa incrível, porque a gente conhece aonde a gente está passando, além de estar exercitando as pernas, além de estar com o ventinho no rosto. Então, tem um leque infinito de coisas boas que esse pedal nos proporciona. Muito bem, eu agradeço a participação da Solange e também do Ricardo, uma boa sorte para eles no trabalho nessa fim de tarde, nesse começo de noite de domingo. João Guedes, da TV da Assembleia de Santa Catarina, nas eleições 2022. Obrigada, João. Muito obrigada, muito legal esse projeto, mas a gente estava voltando um pouquinho no tempo, né, governador, o senhor relembrando de como era aqui o plenário. Saudosista, eu vi que o senhor estava olhando. Aqui, o plenário, ele não tinha esse fechamento de vírus. Pois é, me explica, porque eu estou aqui há 15 anos, mas não peguei. Ele era aberto e se comunicava direto com aquele grande saguão de entrada. Não tinha os vidros, não tinha a galeria aqui embaixo também não. Ele tinha um pequeno degrau, né, mas as pessoas podiam entrar, como entram ali, e se encaminhar e praticamente chegar dentro do plenário. Ah, é? Isso era assim. Acho que a ideia era aquela da antiga Grécia e coisas onde os representantes ou os romanos pudesse, e o povo estivesse mesclado, né? Não é uma coisa... Bom... Depois o senhor chegou a pegar já... Foi o primeiro fechamento, porque já houve algumas reformas aqui, mas o primeiro fechamento eu peguei. Esse primeiro envidraçamento, que na verdade não se perdeu a visão, se perdeu a possibilidade. A gente consegue ver visualizar o rol, né? Era absolutamente direto, o caminhar era direto da grande entrada chegar ao plenário. Isso era do... E depois fizeram essas melhorias, e aí... Eu vejo que o senhor fala com certa emoção, assim, né? Foi um período muito bacana. Eu cheguei aqui muito jovem, né? Na Assembleia. Quantos anos, Deputado? Eu fui eleito com 28 anos, né? Logo em seguida fui líder da bancada, depois fui eleito relator da Constituição Estadual, mas aí eu fui ser secretário da Fazenda, do Pedro Ivo, e como eu disse, sempre admirei o parlamento e foi um período bacana, né? Então, que vivi aqui. Então, um óleo sempre... Claro, depois as melhorias, a própria climatização, hoje as telas, né? Todas essas são diferentes. Eu sei que hoje temos o material de informática, né? E tudo mais. A comunicação está diferente, né? Os veículos, né? Tem rádio, TV, redes sociais, que na sua época não tinha, né? E as próprias instalações, né? O prédio ali do... Esse... Onde estão os gabinetes dos deputados, aquele não existia, ele é posterior. Nós ficávamos exclusivamente no prédio antigo, vamos chamar assim, né? O primeiro e principal que tem aqui não é aquele onde hoje tem os principais, quase todos os gabinetes, né? Aqui embaixo, aqui tem as comissões desse lado, as comissões, comissão de Constituição e Justiça, né? Comissão de Finanças, ficavam aqui, onde hoje é ocupado pela imprensa, boa parte, né? Sim. Então, das instalações, tudo foi modernizado. Esse é o parlamento que muita gente não conhece, né? Precisa conhecer, entender um pouquinho melhor o funcionamento daqui. Queria que o senhor pudesse conversar um pouquinho que projeto bonito esse do Pedal Cidadão, né? Interessante de inclusão, né? De inclusão, essas atividades me parecem fundamentais hoje em dia em razão dessas pessoas para que o pleno exercício da sua cidadania também. Tem um trabalho voluntário, né? E aí, na bicicleta, eu acho que eu não conseguiria, né? Tem que botar uma pessoa atrás para conseguir, tem que ter uma condição física legal para poder fazer isso, mas muito interessante, muito importante para a democracia e para a cidadania, né? Com certeza. E, de novo, vamos convocar o pessoal para votar. A gente está com o relógio aqui na frente, três horas e 39 minutos. Vamos votar. Sabe, se me permitir fazer algum comentário sobre as eleições em si, sem, obviamente, direcionar para A, B ou C, mas, até por uma realidade que veio mudando ao longo do tempo, Santa Catarina vem gradativamente concentrando os eleitores no número menor de cidades. Nós, antes, éramos mais pulverizados em termos de eleitores. Se nós consultarmos os dados do TRE, do TSE, veja só, esse é um dado já bastante interessante. Em Santa Catarina, 19 municípios têm 50% dos eleitores do Estado. Nossa, um dado bem interessante. 273 municípios, 74, correspondem à outra metade. Nós somos um Estado de pequenos municípios, isso é um patrimônio que nós temos, é um orgulho, certo? Eu acho que é uma coisa muito boa, mas vemos hoje que as grandes cidades, Florianópolis, Joinville, Brumenau, e outras que se tornaram grandes nos últimos tempos, que há 20, 30 anos atrás eram muito pouco expressivas, como Navegantes, Biguassu, Itapema, elas vão concentrando cada vez mais os eleitores catarinenses. Então, isso é uma coisa interessante, porque nós fazíamos antes, como candidatos, tínhamos um esforço de visitar cada município. Eu não sei se hoje os candidatos ainda fazem isso, mas nós visitávamos, mas se nós pensarmos hoje, alguns bairros das cidades maiores têm mais eleitores do que 50, 80, 90 municípios. É verdade. Então, é um dado apenas estatístico, interessante, sobre a realidade de Santa Catarina. E o crescimento que algumas cidades tiveram, eu acabei de mencionar, Navegantes, por exemplo, por várias razões nos últimos anos, os municípios do litoral, Itapema era um pequeno município, mesmo as cidades que ainda não têm uma eleitorada enorme, mas que se tornaram municípios... Eles têm um potencial turístico bem importante. Mas esses ali do sul, como Balneário e Gaivota, Arroio do Silva, Balneário e Rincão, que se emanciparam não faz muito tempo, e que eram pequena população, hoje tem uma população razoável. Não estão entre as maiores, obviamente, mas cresceram as cidades... Itapuá, as cidades eleitorâneas tiveram um crescimento populacional e eleitoral muito grande. Isso é uma verdade. E as cidades grandes foram ampliando a sua presença no percentual do Estado. Governador, você acha que essa eleição é diferenciada? Olha, vamos... Também sem levar para A ou B, eu acho que a primeira vez, pelo menos que eu me recordo, que nós temos... Vamos lá. pelo menos cinco candidaturas a governador que são competitivas. Nós já tivemos quatro, pelo menos, e estou dizendo cinco, pelo menos, talvez possa ser considerado seis, eu não quero excluir nem privilegiar ninguém, mas isso eu vejo pelo perfil dos candidatos e até pelas pesquisas que os meios de comunicação divulgaram. Quatro nós já tivemos, em geral, nós disputamos com... São três que despontam, mas este ano, me parece que nós temos pelo menos cinco candidaturas a governador que estão... que têm possibilidade concreta de, no caso, ganhar ou chegar no segundo turno, que parece que vai ser, segundo as pesquisas, teremos um segundo turno em Santa Catarina, aparentemente. Obviamente, só vamos saber depois se contarem os votos. Então, é uma coisa... é interessante, porque cinco nós não tínhamos tido, quatro já, pelo menos, as três vezes, duas, três vezes, quatro candidaturas competitivas, mas mais ainda, vamos levando em conta as pesquisas. Se nós tivemos, e aí vou falar lá para trás sem querer contar a vantagem, na minha eleição, nós tínhamos quatro candidatos competitivos, quatro candidatos importantes, mas um pouco depois, à medida que a campanha foi andando e se aproximando da eleição, dois, eu, um deles, que acabei ganhando, se desgarraram dos outros dois. Então, ficaram com dois bem mais à frente do que os outros dois. Nós estamos vendo, até pelas últimas pesquisas que meios de comunicação divulgaram, nós temos cinco candidaturas disputando. Diferença pouca, né? Muito pequena. Então, isso, para mim, é um dado interessante. Acho que a gente nunca teve uma disputa tão assinada. Assim, não. É como eu disse, candidatos bons, competitivos, nós podemos ter tido quatro, mas dois logo se distanciaram. Não ficamos assim, 17, 15, 13, não, foi abril. E esse aqui, por isso, quero crer, que qualquer resultado que aparecer hoje na eleição para governador não poderá ser considerado surpreendente. Claro que uns aparecem mais fortes que outros, mas eles estão disputando a eleição. Na sua opinião, a gente vai ter segundo turno? Ah, eu acho que sim. Acho difícil, não apenas pelas pesquisas, mas pela força desses candidatos que estão disputando com boas condições. Então, acho que nós vamos ter segundo turno em Santa Catarina. Quem irá, os eleitores vão decidir, vão votar e decidir. Então, o que falemos? O senhor votou com o e-título, o senhor votou com o seu título? Com o meu título e a carteira de identidade. E biometria, que a minha deu certo. A da sua esposa não deu tanto quanto a minha. A da esposa demorou, demorou igual a sua. Pois é, essa dificuldade também da biometria, porque eu fiquei questionando, inclusive, o rapaz da sessão. Nós já levamos o e-título, ele tem todos os nossos dados, os documentos, a gente ainda tem que fazer a biometria. Aí atrasa um pouquinho, porque... É a identificação absoluta. Agora, eu não sei, a gente hoje em dia, até a gente para entrar num prédio, tem que, de consultórios, escritórios, tem que botar o dedo, tem uma série de coisas que adotaram. E, às vezes, funciona bem, às vezes fica lá com o dedo e não vai. Vamos lá. Hoje é uma prática, pelo menos em prédios comerciais, consultório médico, prédio de advocacia e tal, até por questão de segurança, tu faz um cadastro e tem o dedo. Enfim, então... Mas eu estou torcendo que esse monte de gente é porque o pessoal foi votar. Eu estou achando que também por conta de que são muitos candidatos, demora um pouquinho mais. A última eleição foi para prefeito e vereador. Então, eram dois votos, prefeito e vereador. Hoje nós temos cinco votos. Eu acredito mesmo, governador, de acordo com a informação ali da agência L do Neio, o nosso jornalista, de que realmente vai atrasar, porque a gente viu aí o Rubens mostrando aí em vários colégios filas enormes. A gente enfrentou fila, coisa que a gente não fez em outras eleições, porque não tinha. Então, eu acho que talvez atrase realmente um pouco o resultado oficial. e aí vamos ver, provavelmente isso deve estar se repetindo em outros estados. Será que sim? Se a fluência, deve ter sido, talvez. É, porque não é possível que seja só em Santa Catarina. que de repente todo mundo resolveu votar. Exatamente, no mesmo horário. É importante que vão votar. Esse é o que é o... e fazer a sua escolha. Os números, nós falamos aí das candidaturas, os números de candidatos a deputado federal, deputado federal, também é recorde. Claro que isso também é empurrado um pouco pela não coligação. Certo? Ao não ter coligação, os partidos políticos tiveram que montar chapas grandes de candidatos. Isso ampliou o número de candidaturas. Mas isso também é muito bom, porque antes determinados partidos que faziam coligação apresentavam um candidato, por exemplo, a deputada estadual na coligação com o partido grande, tipo o MDB, o PP e tal, o PT. Hoje esse partido teve que apresentar 10, 12, 14, 15 candidaturas para tentar eleger um de novo, pelo menos. Então isso ampliou. A questão da vaga obrigatória das mulheres, porque aí que vincula a candidatura masculina, isso também ajudou a ampliar. Mas estão aí, 600 e tantos nomes, 40 virão para cá. Pois é, você acha que vai ter uma renovação aqui na... Tem alguns que estão disputando a federal, né? Algumas candidaturas, que alguns não serão, o presidente Moacir Sopelsa não é candidato à reeleição. Temos alguns que não são candidatos, alguns que disputam a federal, né? E outros que estão candidatos à federal. Então, abre necessariamente espaço. Eu acho que nós temos os espaços abertos por essa circunstância, os que não disputam e os que disputam outro cargo, e alguns não se reelegerão, é natural do processo democrático, né? Alguns não se reelegerão e virão outros deputados, como ocorre em toda a legislatura. E aí depois vai se fazer uma conta, mas que eu acho que precisa separar realmente. Nós não podemos dizer a renovação, sim, por exemplo, a medida que o deputado Sopelsa, que é o caso do nosso presidente, presidente da Assembleia, não for candidato, obviamente que alguém virá no lugar dele, certo? De qualquer partido ou de outro partido. E daqueles que estando, estão disputando a reeleição, não se reelegerão, aí nós temos uma renovação mais específica, né? Nós já tivemos na última, né? Também, bastante. E acho que teremos vários partidos representados aqui, porque todos têm, a maioria deles, os principais, pelo menos, nominatas boas que estão disputando a eleição. Então, os partidos já presentes aqui, eventualmente outros, né? Mas que montaram chapas. Então, que vamos ter. Acho difícil que nós tenhamos uma bancada aqui hegemônica de 10, 12 deputados. acho que não teremos isso, independente de partido político. Acho que todos terão números menores, eventualmente empatados, né? E que formarão depois as maiorias que vai permitir a eleição do presidente, permitir o apoio ao governador eleito, como funciona no processo democrático. Como é que o senhor acha que os catarinenses estão relacionados ao Brasil em termos de conscientização da democracia, da importância do voto? Olha, os catarinenses deveriam ser vanguarda, né? Porque nós somos um Estado com um nível cultural acima da média nacional. nacional, nós somos um Estado com um nível de renda e DH acima da média nacional, né? Então, nós deveríamos ser um pouco vanguarda. Espero que sejamos, espero que sejamos, né? E Santa Catarina tem algumas características. Santa Catarina é o Estado da diversidade, né? Nós somos formados por várias etnias, por várias origens. nós temos a presença de manifestações religiosas mais diversas. Nós somos um Estado diversificado do ponto de vista econômico. Sempre foi difícil para alguém responder, no caso, eu vi isso como governador, se me perguntar qual é a principal atividade econômica de Santa Catarina. Tem Estados que isso é bem claro dizer, muito claro. Santa Catarina é difícil, como é que a gente responde? Bom, depende. Por região? Por região. Não, exatamente. Se nós tratarmos do oeste, nós temos a agroindústria, a indústria de alimentos, se nós formos ao sul, que antigamente tinha a questão de mineração, nós temos a indústria cerâmica, tem a indústria do vestuário e vamos assim por diante. Nós temos na área litorânea forte o turismo, a presença não só na área litorânea. Isso é bom, né, governador? Isso é bom, né? Isso é muito bom. Nem todos os Estados têm isso, a maioria não tem isso. É preponderantemente uma atividade econômica, já não falo, obviamente, São Paulo, que é uma potência econômica, mas vamos para os estados do Nordeste, do Norte, eles têm regiões específicas, as nossas regiões são equilibradas em termos de qualidade de vida, de renda, né? O Nordeste é essencialmente litorâneo, o Norte nas grandes cidades, né? Então, diferente e com atividades muito mais específicas, né? Que nós aqui somos diversificados, tanto é que nós superamos as crises com mais facilidade, porque nós podemos ter um setor em crise, como não faz muito tempo o Têxtil esteve em crise, mas os outros não estavam. Uma economia que é baseada só num setor, ela toda entra em crise. Então, a Sra. da Catarina tem esse diferencial e poderia ser vanguarda, né? Nesse Brasil democrático. Você acha que é exemplo para o país também? Ou ainda estamos longe disso? Não, tomara que fosse. Tomara que fosse. Vamos chegar lá ainda, né, governador? Vamos chegar lá ainda. Bom, gente, só lembrando que nós estamos aí ao vivo desde as sete e meia da manhã falando de eleições, daqui a pouquinho são três horas e cinquenta e dois minutos. Gente, dá tempo de votar, leva o e-título ou então leva o seu título de eleitor com um documento de identificação se tiver que enfrentar fila em frente. Lembrando que daqui a pouquinho o jornalista Marcelo Espinosa da Agência L vai comandar aqui essa transmissão ao vivo junto com a Maria Helena Pereira jornalista e junto com o senhor Adélcio Machado vão estar aqui falando sobre as eleições e sobre a apuração porque eles vão pegar já essa parte das quatro horas da tarde, cinco horas em Serra e aí daqui a... depois sim a apuração dos votos aí o Marcelo fica até sair um resultado que de acordo com o TRE por volta de nove horas talvez agora trazem mais um pouquinho, né? Mas a gente está na expectativa, né governador? E lembrando que chegando até às cinco tem o direito de votar ainda que tenha fila a urna não fechará a sessão não fechará enquanto todos... Os portões parece que fecham, né? No caso do local, né? Do local, é. A escola, por exemplo. Sim. Mas se a pessoa ter entrado antes das cinco horas... Fica na fila. Fica na fila a sessão não vai fechar não é a sessão que fecha às cinco é o acesso que fecha às cinco e se tiver lá cinquenta pessoas para votar e cinquenta votarão e a urna, a sessão, não fechará enquanto todos não votarem. Então, vamos lá, vamos... Fica mais um pouco hoje de domingo, né? A decisão... Sim, é. Vamos participar da decisão escolher os governantes, os representantes vamos lá... É o futuro das nossas crianças o nosso também. E sempre digo alguém será eleito. Sim. Se alguém não vai votar lamento mas alguém vai ser eleito. Certo? Talvez aquelas pessoas que fossem... Pudessem eleger um outro uma outra, né? Perder a oportunidade, né? Perder a oportunidade porque alguém vai ser eleito não vai dizer ah, não participo não vou não vou Gente, não é todo ano, né? E não vai deixar de eleger não existe isso de eu não participo então ninguém vai ser deputado não tem isso ninguém vai ser governador Quem sabe se se informasse se informasse um pouquinho mais entendesse um pouquinho mais o funcionamento de uma casa legislativa de como é o governo, né? para entender um pouquinho a importância que nós temos dentro de todos os processos E olhando aquilo que eu falei mais ao início são 600 nomes nenhum de nós até consegue ver mas não é possível que não tenha ali um nome que possa me dizer eu vou votar nesse porque gosto porque defende isso defende aquilo prega isso faz aquilo ou já trabalhou nisso ou trabalhou naquilo claro que vai ter acho até que o difícil é depois dizer puxa, tem 100 nomes que eu gostaria de votar pelo menos que eu me identifico com essas pessoas com certeza O senhor acha que a eleição não deveria ser obrigatória? Eu tenho dúvidas quanto a isso Eu já era até conversando sobre isso Eu tenho dúvidas sabe? Eu por enquanto não mexeria nisso não mexeria Mas o senhor acha que se isso acontecesse o senhor acha que de repente os jovens iriam mais às urnas do que as pessoas por exemplo da minha idade ou os mais idosos? Não Provavelmente sim mas vejo que também embora depende da conjuntura que está se votando Eu penso que se confirmar hoje um grande afluxo uma abstenção baixa não tem nenhuma dúvida Você acredita nisso que vai ter O sintoma das filas parece ser isso Então eu penso se isso acontecesse se nós verificarmos uma abstenção baixa eu diria é por causa da disputa nacional Vamos lá Nós não estamos com candidato A, B ou C mas é uma realidade nossa Nós temos uma disputa nacional muito grande de pontos de vista diferentes de visões de mundo diferentes de posturas diferentes que estão disputando a presidência da república Certo Quando é que o senhor percebeu que o senhor quando o senhor se interessou por política quando o senhor descobriu eleições quando o senhor pensou assim não eu acho que eu vou ser candidato eu vou ser político Olha eu na verdade fui para a política eu me sintonizei com a política porque meu pai chegou a ser deputado federal eu era bastante novinho ele foi deputado federal eu tinha 8, 9 anos e aí eu conheci a política e a partir dali eu fui depois ele foi caçado pela ditadura e saiu da política e obviamente eu ainda nem idade tinha fui andando mas eu sempre fiquei sintonizado na política tanto é que logo que eu pude e veja que eu fui deputado jovem eu disputei uma eleição tive a felicidade de ganhar e vim para aqui para a semana sempre gostei e acompanho agora um pouco menos reconheço mas isso ainda gosta menos no sentido da parte da militância diária mas não de deixar de acompanhar e de torcer e de tentar entender fiz eu tenho uma formação em ciência política eu fiz um mestrado então eu gosto também muito de estudar você é um pesquisador também é um pesquisador eu gosto então independente da minha preferência partidária que obviamente eu tenho e não é segredo eu pertenço ao partido político fui deputado governador por esse partido deputado federal independente disso eu também consigo analisar friamente saber o que vale aqui o que vale acolá e conseguir oferecer as pessoas que me perguntam uma análise isenta obviamente que se a pessoa me perguntar indica candidato eu poderei fazê-lo claro ah esse é bom esse aqui eu gosto esse aqui voto esse mas se eu faço uma geral uma análise geral mas posso fazer uma análise tanto é que eu estou dizendo nós temos candidatos competitivos é uma eleição que a nacional está puxando são dados independente da minha preferência é um dado verdadeiro da análise da realidade atual e ainda obviamente que eu votei como todos votaram mas eu consigo acho que consigo e gosto de entender entender esses fenômenos da política porque que um candidato cresce porque que o outro não cresce porque que um determinado tema ganha relevância e outro não né é um pouco da história né e a gente vai aprendendo com a experiência vai vendo e acho que consigo fazer essa análise muitas vezes com certeza para compreender se bem que a política como a sociologia ela não é uma ciência exata né e a gente não consegue fazer laboratório né então governador só queria informar o senhor que pode ser que eu interrompa o senhor porque parece que o presidente do TRE vai conceder uma coletiva então acredito que talvez seja relacionado da demora a demora e uma projeção de que possa atrasar um pouquinho então o João está lá no TRE e a qualquer momento pode chamar a gente então o senhor me desculpe se por acaso eu minha sugestão é que o teu pessoal de bastidor veja se isso está acontecendo nos outros estados se eles conseguem obter essa informação se também está havendo filas grandes né por aí afora se também lá ou se nós estamos com um fenômeno é Gutierrez que está aí na redação pode entrar aí com essa informação para a gente será que é só em Santa Catarina que a gente está encontrando isso boa viu governador para saber se realmente é geral no país inteiro e tem alguns locais tradicionalmente em alguns estados em locais de grande votação independente de ter uma paixão nacional maior sempre acabam demorando isso não é novidade em alguns locais mas nós parece que estamos isso pelo menos em Santa Catarina meio generalizado né certo mas o andamento até agora parece assim tivemos alguns problemas com as urnas né não está andando é só porque é que nem o tráfego de automóvel muito carro é né é fazendo uma análise né dessas eleições 8 horas da manhã tudo correndo normalmente e o normal de urnas ser substituídas veja que é menos de 1% isso é como se diz estatisticamente é desprezível tá é um índice tão reduzido que ele é ó a informação está chegando aqui ó de acordo com o presidente TSE filas em todo o país então não é só Santa Catarina então bom óbvio que pode ser alguma coisa que diminuiu um pouquinho mais mas eu vou ficar na torcida que seja pelo comparecimento das pessoas que estão indo votar desejosas de participar 4 horas da tarde porque aí nós vamos festejar mais ainda a democracia que é triste é que nem quando faz o desculpe a analogia quando o filho a filha se casa e a gente convida as pessoas e algumas não veem a gente não fica triste a festa da democracia é a mesma coisa todos estão convidados a participar é uma obrigação mas acima da obrigação é um direito e é triste ver alguém não participando e fico feliz em ver que estão participando que estão indo na festa pra escolher A, B ou C mas estão indo na festa é e a gente vê a emoção de algumas pessoas até a gente se emociona de poder participar de um processo como esse não é verdade? eu reconheço quando votei aquilo me dá uma emoção porque eu estou participando do meu destino se o meu não vai ganhar ou não vai pode ser que ganhe pode ser que não ganhe é, mas eu exerci isso eu opinei eu participei e fiz e posso cobrar e fiz na minha consciência que aí cada um provavelmente tanto é que os votos são diferentes mas na minha consciência eu fiz a escolha que eu julguei melhor exatamente como ali o outro também fez eu fiz os nossos colegas que estão trabalhando aqui fizeram cada um na sua consciência fez ninguém votou de brincadeira de brincadeira eu fiz e às vezes a escolha não é exatamente a minha mas nós temos que respeitar uns aos outros a gente vai lá e parece assim uma coisa eu vou dizer mas a gente só tem um voto o voto é a nossa plenitude é a nossa plenitude se a gente tivesse dez votos eu vou dar dez votos para o João desculpa três votos para o João três votos para a Maria dois para o Antônio um para a Joana eu podia dizer não é verdade eu só tenho um é cem por cento ou eu ofereço ou eu dou voto para aquele candidato e faz uma diferença enorme viu só que as pessoas não pensam assim ah não não vou votar é um voto só é só o meu voto não gente vocês não tem noção da diferença o senhor mais do que ninguém pode falar sobre isso e nós temos números claro são situações nós sabemos que em Santa Catarina na última eleição uma no caso uma deputada governador posso interromper o senhor um pouquinho a entrevista Nicolás podemos chamar parece que eu vi o João dizendo que vai começar a coletiva Gonçalo vamos ver o que ele tem a nos dizer boa tarde Cláudia está começando agora a coletiva de avaliação da votação desse domingo uma entrevista coletiva com o desembargador Leopoldo Brugman presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina uma entrevista coletiva que começa daqui a pouquinho vamos acompanhar nossos dirigentes em cada um do seu expertise possam trazer informações e abriremos a oportunidade para os senhores e senhoras repórteres fazer questionamentos a ideia aqui é que a gente consiga fazer com que nosso presidente o desembargador Leopoldo Brugman nosso vice-presidente corredor e também presidente da comissão apuradora o desembargador Alexandre de Vanenco o comandante-geral da polícia militar do Estado de Santa Catarina coronel Pontes também o coronel William Wallace que é o coordenador do grupo de pronta resposta do gabinete de pronta resposta possam se manifestar e na medida do possível iremos chamar os outros dirigentes das outras instituições que podem trazer informações pertinentes do processo eleitoral em 2022 até então eu inicio com o nosso presidente o desembargador Leopoldo Augusto Brugman para que os senhores possam fazer perguntas pedindo a gentileza para que sejam perguntados a eles cada um a respeito da sua área de atuação muito obrigado quero agradecer a presença da imprensa fazendo essa cobertura e deixar claro se alguém não esteve na assembleia hoje para ver a auditagem deveria ter ido para saber a transparência que é a urna eletrônica que está sendo lá auditada que é o paralelo da antiga do antigo sistema de urnas de lona com repasse dos dados para a urna eletrônica e fica à disposição para alguma pergunta bom tinha uma expectativa de que a eleição transcorresse com tranquilidade a gente tem mais de 370 urnas que foram trocadas com problemas tivemos cerca de 80 ocorrências policiais isso são números aceitáveis presidente totalmente o resultado que nós temos ali são de 200 urnas não tem de 370 tem de 202 urnas e 89 ocorrências nós temos 3.500 pontos de votação então se você fizer 10% disso seriam 350 ocorrências está no limite isso é previsto na própria montagem dos 3 mil atos que são realizados para que se chegasse aqui nessa eleição uma ou outra boca de urna que providências já foram tomadas com a laboratura de termos circunstanciados a avaliação aqui em Santa Catarina eu vou ter biometria não teve problema algum e nós estamos com o piloto aqui embaixo também fazendo a biometria para mostrar que também no futuro será a identificação imediata do eleitor as 5 horas termina a eleição o resultado que vai dar oficial é o Tribunal Superior Eleitoral dentro do tempo dele dele receber os 156 milhões de votos mas de fato houve uma reclamação de muita demora para votar e parece que o reconhecimento ali biométrico estava atrasando esse processo dentro das sessões presidente isso pode acontecer até porque os idosos não tem muita afinidade com o sistema nós temos que contar isso enfim qualquer situação que a gente vá realizar pode acontecer contra tempos e isso é normal a fila não nem todas as sessões eu quero saber quem tem para mim o número de sessões que não tem fila essas são normais alguma outra vai ter porque houve aglutinamento de sessões e obviamente que uma outra ficou maior do que uma outra zona sessão eleitoral e isso pode acarretar uma fila que demore um pouco mas ninguém vai deixar de votar isso eu tenho absoluta certeza presidente sim senhor eu quero dizer que não teve problema com a biometria os problemas foram normais e foram muito melhores do que no passado eu também fiz com a biometria e eu fiquei uma hora e meia na fila só que a fila tem em Santa Catarina em todo o Brasil em Londres em Buenos Aires para minha surpresa tem uma fila enorme lá é que o comparecimento na minha avaliação é que foi maior do que os outros anos e a demora em razão da quantidade de eleições provocou isso mas tudo dentro da normalidade mas não são tão intensas assim com todo o respeito elas são normais porque é como eu disse nós temos o desembargador de Vanenck foi claro primeiro que nós vamos parece vai estar apontando uma baixa abstenção segundo que nós tivemos um aumento também de eleitores hoje nós temos 5 milhões e 400 mil eleitores nós saímos de 5 milhões e 250 mil quer dizer nós tivemos um aumento de 200 200 mil e 300 mil de eleitores então isso e também a manipulação no momento da votação algumas pessoas tem dificuldade muitos se enganam na hora de votar com relação a sequência lógica nós temos o deputado federal deputado estadual senador governador e presidente se não seguir essa sequência vai atrasar e isso que nós conseguimos diminuir o delay entre a votação que é o conferir e o confirmar para um segundo antes se não fosse a nossa proposta seria de quase 5 segundos essa demora então nós conseguimos acontecer a baixar para um segundo e por isso é o momento que você confere e confirma e isso vai acontecer mas não é a regra do que está acontecendo no estado de Santa Catarina presidente respondendo a pergunta quando eu fui votar na minha frente tinha um cidadão uma bengala ele levou 7 minutos para votar vamos fazer o que vamos tirar ele da urna ele ficou ficou ele queria começar a votar pelo deputado estadual aí fui informado para ele que não eu não sei se o lembrete dele estava em ordem errada ele ficou 7 minutos eu fiquei esperando e vamos fazer o que tirar ele não ele tem o direito de votar vamos esperar no tempo dele no tempo dele essa duas só duas cidades aconteceram esse registro e foi por conta de uma determinação do corregedor geral de justiça numa resolução do TSE onde avisamos de forma anterior para que se fizesse esse tipo de gesto seria feito alto de apreensão do material e o candidato ia responder de forma criminosa ou por ser a multa com relação a crime ao meio ambiente a gente vê que representante das polícias também o tribunal regional eleitoral pode trazer mais detalhes sobre a questão de um flagrante de um candidato sendo pego fazendo boca de urna quais informações o senhor tem a informação que tem elas estão todas com o gabinete de pronta resposta mas era uma boca de urna que foi lavrado um TSE em relação a um eleitor que se passou no momento que estava próximo com a sua votação isso a justiça vai deliberar logo em seguida quando devidamente apurado boca de urna agora nós vamos passar a palavra ao desembagador Alexandre de Banenco que é o nosso vice-presidente corredor e presidente da comissão apuradora pois não eu gostaria de ressaltar que a corredoria juntamente com a iniciativa do juiz Jefferson Zanini que está aqui nós tivemos a preocupação de tentar acabar com o derrame de Santinho e se vocês passarem pela cidade hoje podem constatar que efetivamente nós conseguimos alguma coisa que era um absurdo então isso já foi uma grande vitória com relação a divulgação do resultado nós temos nós dependemos do TSE dependemos da publicação do ministro Alexandre Moraes então nós vamos estar aqui estamos prontos eles vão processar lá e à medida que for mandando o resultado para cá nós vamos divulgando o resultado imediatamente é normal sim eles vão fazer mas aí eu sou obrigado a chamar o nosso baiquista aqui ele já tem o trajeto traçado ontem cada qual sai para a sua região e vai buscar a medida de resultado e trazer ao tribunal para fazer a leitura não é criação é projeto do TRE da capital se qualquer gente quiser fazer no interior na próxima eleição ele fica à disposição dele na sequência agora nós ouviremos o comandante-geral da polícia militar do estado de Santa Catarina coronel eu quero dizer que estamos tendo um dia muito tranquilo aqui em Santa Catarina na parte da polícia extensiva que é a atribuição da polícia militar desde cedo quando postamos nossos policiais militares nos quase 3.500 locais de votação envolvendo mais de 5.200 policiais durante todo o dia de hoje um dia muito tranquilo até a presente momento 16 horas foram 71 chamadas confirmadas através do nosso 190 dos quais 30 procedimentos foram lavrados decorrente de alguma infração eleitoral basicamente se tratando de boca de urna e propaganda irregular e algum outro caso também de derrame de Santinho que foi constatado a mais no início da manhã onde a gente constatando ali essa situação foi lavrado o termo substanciado e está sendo encaminhado então como disse 30 ocorrências flagradas toda a complexidade que envolve essa operação em todo o estado então podemos dizer que é um número bastante pequeno o que revela é um dia também tranquilo onde todos puderam estão podendo exercer seu direito de voto e a polícia militar presente nesses locais fazendo esse trabalho de orientação fiscalização e alguma alta atuação quando se faz necessário quais crimes foram considerados mais graves pelos senhores e que deram trabalho para a polícia é muita denúncia de boca de urna estão muitos chamados mas de fato constatados flagrados em que houve lá de fato a constatação de santinhos ou de dinheiro alguma coisa nesse sentido foram não tenho cuidado mas foram 30 procedimentos ao topo de propaganda irregular ou de boca de urna não entendi não, não esse trabalho é da própria do TRE não há nenhuma participação de escolta da polícia militar não, essa era uma expectativa que nós tínhamos de fato ter alguma resistência por parte da entrega do telefone celular no momento da votação mas felizmente nós não temos nenhum registro que tivesse alguma intervenção ou necessidade da polícia militar estar presente para agir de forma mais de procedimento de laboratório então nem com relação à questão da entrega do celular muito menos de pessoas armadas no entorno da sessão eleitoral então felizmente era uma expectativa que nós tínhamos mas não se concretizou nenhuma ocorrência nesse sentido em 2018 nesse mesmo período nós tivemos 202 ocorrências que foram flagradas e tiveram algum procedimento aproximatário esse ano foram como eu falei 30 então de fato houve uma redução em relação a 2018 comparado com a questão da eleição estadual e nacional então como eu falei revelam essa tranquilidade no dia de hoje em relação aqui em Santa Catarina é que nós temos dentro dos crimes os crimes de menor potencial ofensivo que cabe ali a laboratório de termos sustanciado então todos os casos em que nós flagramos foram casos de menor potencial ofensivo boca de urna propaganda irregular que requer ali a laboratório de termos sustanciado no local da ocorrência não há necessidade de intervenção então é resolvido no local muito obrigado nós estamos tentando aqui fazer um ciclo para que todos os que são autoridade dentro da sua área de atuação possam dar o seu parecer a respeito das ações que desempenharam eu convido agora o coronel Hildon de Souza Zéferino subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina senhoras e senhoras boa tarde com relação ao Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina até o momento nós temos não temos registro afeto a condição nas urnas eleitorais que demandem o nosso atendimento nós estamos hoje com aproximadamente 600 profissionais em todo o território catarinense em prontidão operacional e com relação aos atendimentos comparados às eleições anteriores a estatística tem nos demonstrado que nós ainda estamos na condição de normalidade a exemplo do que aconteceu também em 2018 e 2020 nas eleições a qual a corporação ficou com serviço especial afeto à condição das eleições então caminhamos dentro da normalidade sem registro de atendimento nos colégios eleitorais o que demanda apenas o exercício da cidade da NIC para nós é muito bom porque efetivamente a gente acaba não sendo acionado para qualquer demanda seja ela com mal súbito seja ela ligada à prevenção ao combate a incêndio o que demanda uma normalidade no estado de Santa Catarina na aplicação das eleições em 2022 Agora nós convidamos o delegado Aldo Dávila representando o delegado geral do Polícia Civil do Estado de Santa Catarina Boa tarde a todos em relação à Polícia Civil é a nossa função institucional de recepcionar as ocorrências por ação das infrações penais de forma subsidiária à Polícia Federal conforme já mencionado os números e a Polícia Civil vê a eleição como está transcorrendo bastante calma tranquila em relação aos anos anteriores não houve nenhuma ocorrência de grande gravidade esperamos que permaneça assim até o final Delegado nada sendo investigado nesse momento sobre o processo da eleição de 2022 Com relação à investigação investigação ela vai ocorrer sempre qualquer ocorrência policial demanda uma investigação entretanto algumas informações como o próprio nome de investigação não podem ser reveladas evidente Os termos circunstanciados vão todos para a Polícia Civil nem todos nem todos a Polícia Militar também realiza a confecção dos termos circunstanciados que essa apuração penal de menor potencial ofensivo algumas ocorrências eventualmente podem gerar inquérito policial mas isso vai ser resolvido no transcorrer das ocorrências Quais são de atribuição da Polícia Civil e da Federal delegado por favor Todas as atribuições eleitorais são da Polícia Federal nos lugares em que a Polícia Federal tem sede da Polícia Federal e a Polícia Civil ela atua supletivamente nos locais onde não há sede da Polícia Federal A maioria das cidades catarinenses é da Polícia Civil é isso? A maioria dos municípios principalmente os de menor porte a apuração é feita pela Polícia Civil São as ocorrências que foram mencionadas já pelo comandante da Polícia Militar e a posição da Polícia Civil é a mesma do presidente do TRE no sentido que tivemos um dia bastante tranquilo em relação às ocorrências eleitorais Nós convidamos agora o superintendente da Polícia Rodoviária Federal André Saúdo Nascimento Boa tarde senhoras e senhores informamos que a operação eleições decorreu com maior tranquilidade não tivemos em Santa Catarina qualquer incidência de crimes eleitorais nas rodovias e tivemos um incremento de efetivo e estamos preparados para dar todo o suporte necessário nessa operação Movimentação de veículos é normal nas rodovias catarinenses perfeito hoje a gente naturalmente tem um dia mais tranquilo mas até o momento está dentro da normalidade Obrigado então comandante da Polícia Rodoviária A Polícia Rodoviária aumentou o incremento de policiais voltados para a fiscalização a partir das 17 horas a gente vai ter realmente um incremento de trânsito nas rodovias principalmente na BR-101 e estamos preparados para estar atuando e prevenindo os acidentes e coibindo os crimes e as infrações Agora também tem a ordem da contabilização de votos e pode ter gente que sai para a rua para comemorar bebida ou também para dar um descontentamento Perfeito estamos preparados estamos colaborando com o que é possível na prevenção e na repressão dos crimes que podem ocorrer convidamos agora o juiz William Medeiros de Quadros que é o presidente da comissão de segurança das eleições 2022 Boa tarde a todos como presidente da comissão eu tenho só a agradecer toda toda a equipe toda toda a forma que foi conduzida essas eleições e dizer que todas as ocorrências foram prontamente tanto após diagnosticada foram todas resolvidas e todas que estavam em andamento também vão ser terá respostas até o final das eleições então é o que eu tenho isso para dizer e agradecer toda a equipe para que a gente possa agora ao final na apuração nós temos uma eleição muito tranquila e transparente como vem ocorrendo até agora muito bem já está chegando ao fim a coletiva aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina coletiva que fez um balanço das votações aqui em Santa Catarina neste domingo de primeiro turno foram ouvidas diversas autoridades aqui principalmente o desembargador Leopoldo Brugman o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina mas também falaram cada um sobre a sua área de atuação representantes do colegiado de segurança pública do estado o coronel Evandro Fraga da Polícia Militar de Santa Catarina o coronel Hilton Zeferino do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina também o delegado Aldo Ávila da Polícia Civil e também se manifestaram aqui na entrevista coletiva o desembargador Alexandre Divanenco do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Santa Catarina voltamos para o estúdio João Guedes da TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina nas eleições 2022 Obrigada João Obrigada a todos que participaram da nossa cobertura nessa parte da tarde que é pouquinho o Marcelo Espinosa está chegando mas eu queria só contar uma historinha nós estamos sendo assistidos em Washington é isso governador? conta um pouquinho seu irmão está em Washington e mandou um WhatsApp para o senhor me tomei a liberdade de olhar o telefone sim no intervalo eu tento não ficar olhando o telefone hoje em dia todo mundo fica direto no telefone mas aí vi que tinha uma mensagem no WhatsApp do meu irmão mais velho que mora há muitos anos em Washington dizendo que estava assistindo e acrescentou dizendo que na votação em Washington também tinha muita fila então é fila o senhor também viu que o presidente do Senado levou duas horas mas ele estava assistindo pelo canal do Youtube do Youtube então que bom agradeço ao seu irmão por estar assistindo a gente e eu quero muito agradecer ao senhor a sua disponibilidade a sua gentileza de estar aqui no parlamento conversando com a gente seja sempre muito bem-vindo aqui à Assembleia Legislativa muito obrigado eu que agradeço o convite tive sim momentos de uma certa nostalgia estar aqui no plenário não que eu não ao longo desses anos quantas vezes estive aqui mas de qualquer maneira olhando aqui conversando e ainda mais porque é nesse momento que estão elegendo esses nossos representantes dizer para o pessoal que está vendo dá tempo de votar ainda vamos lá mesmo que tenha fila a gente quando quando vai na posse de uma pessoa num casamento a gente não fica numa fila para cumprimentar as pessoas a gente vai embora não vai eu não vou esperar para cumprimentar o noivo nessa fila a gente fica e a fila para votar é a mesma coisa e para a gente exercer a nossa cidadania fazer a nossa escolha do presidente da república do governador dos nossos deputados senadores o pessoal dá tempo ainda fila não é problema no final todos votaremos vamos exercer o nosso direito e vamos festejar a nossa democracia que nos custou tanto ser conquistado e que deva ser preservada isso é muito importante ataca-se a democracia mas lembrando sempre que se não houver democracia nós não escolhemos os nossos governantes nós não temos liberdade de manifestação nós não podemos expressar o que nós desejamos nós não podemos fazer as nossas escolhas porque alguém nos impõe então vamos lutar pela democracia e muito obrigado nossa foi foi uma aula muito obrigada por estar aqui com a gente bom daqui a pouquinho o Marcelo Espinosa comanda aqui do plenário de Regis esse término de transmissão ao vivo a gente vai até o final quando saírem o resultado quando saírem o resultado dos eleitos com também outros convidados gente foi um prazer também daqui a pouquinho eu volto quem sabe lá da redação contando mais algumas histórias para vocês a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho Marcelo Espinosa jornalista da Agência L aqui para comandar a transmissão ao vivo obrigada gente e aí e aí e aí e aí e aí e aí